Boa tarde a todos e todas, declaro aberta a reunião que marca o encontro da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Itinerante. Senhoras e senhores, autoridades presentes, mais uma vez, uma boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o encontro da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados Itinerante, que tem o objetivo de estimular a troca de informações estratégicas entre os órgãos municipais, estaduais e federais. Convido ainda para compor a mesa a deputada Soraya Santos, deputada federal e procuradora da mulher na Câmara dos Deputados Federais. Gostaria de convidar também a deputada Benedita da Silva, deputada federal e coordenadora geral da bancada feminina da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados. Também convido a deputada Jandira Fegales, deputada federal, a deputada estadual, minha colega, companheira, deputada Célia Jordão, a deputada Carla Machado, deputada Marta Rocha e a deputada Élica Takimoto. Eu gostaria de explicar para todos e todos presentes que essa mesa aqui agora é só uma mesa de abertura às nossas juízas, ministras, procuradoras, desembargadoras, todas estarão aqui conosco daqui a pouquinho. A mesa vai ficar linda, maravilhosa. Eu estou tão feliz e emocionada com esse evento, que eu vou quebrar um monte de protocolo. Mas está aqui a nominata, nós vamos nominar todas. Já nomino aqui a presença da prefeita de Kissamã, a Fátima. Muito obrigada por abrilhantar o nosso evento. E as demais, a procuradora-geral da Defensoria Pública, a doutora Patrícia, a todas as autoridades que estão aqui presentes, serão citadas e virão compor a próxima mesa. Essa é só a mesa de abertura. Agradecer imensamente a presença das minhas colegas aqui de parlamento, mas algumas ainda ficaram de comparecer também. A Benedita, essa ilustre exemplo para todas nós. Você nos inspira, porque todas aquelas que vieram, nos antecederam, é que abriram o caminho para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, Benedita, independente de questões partidárias, ideológicas, quando trata da pauta da mulher, eu sou super partidária. E eu sempre te amei e vou te amar para sempre. Solicito a todos e todas que se coloquem em posição de respeito para ouvir o hino nacional que será executado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre a regência do subtenente Hélio, desde já agradeço a todos os músicos pela participação em nossa solenidade e em todas as outras que vocês vêm abrilhantando nessa casa. Muito obrigada. 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 Obrigada Gmbana da banda, por abrilhantar aí antes o nosso evento. Antes de abrir a fala aqui para mesa, eu gostaria de registrar as presenças. Nós temos a presença da nossa secretária de Estado da mulher, a nossa querida Heloísa Aguiar. Muito obrigada, Helo, por estar aqui conosco, que também institui uma das panelistas do nosso evento. A coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio, Matilda Alonso As deputadas, eu não vou citar mais porque já coloquei elas aqui, as minhas colegas à mesa Aí é redundância demais, todo mundo já ouviu falar sobre elas A doutora Patrícia, coordenadora da Defensoria Pública Geral do Estado Também painelista nesse evento Nosso orgulho, a primeira procuradora, a primeira defensora pública geral no Estado do Rio de Janeiro Depois de 67 anos, muito nos orgulha A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, também painelista nesse evento Obrigada, ministra, a senhora também nos super inspira O seu sorriso faz com que a gente tenha uma esperança muito grande Eu falava isso para a senhora, de que já estamos começando aí Nas esferas de poder e decisão maior Ter mulheres no comando, decidindo, tomando decisões A senhora nos representa muito, muito obrigada A desembargadora do TRE e painelista também de hoje A desembargadora Tatiana Costa, obrigada pela sua presença A prefeita do município de Quissamã, que é que eu já citei A Fátima Pacheco A presidente da FAITEC, Carolina Alves, também, muito obrigada A procuradora geral, o procurador geral da LERJ, o doutor Robson Maciel A doutora Renata de Paula, presidente da SUDERJ O secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, Mauro Azevedo Também está nos prestigiando, muito obrigada A presidente da Comissão Permanente da Mulher No município de Saquarema, Elisa Rangel Obrigada, querida Presidente da Associação Brasileira de Enfermeiras e Arquitetas Iara Nagli, obrigada por estar aqui conosco Helena Armada, assessora da Secretaria de Saúde de Estado É assessora da nossa querida secretária Cláudia Mello Também a Daniela Araújo, que é assessora de comunicação Da vice-presidência da Câmara de Vereadores E da vereadora Tânia Barthes A vereadora Tânia Barthes ficou de chegar também Assessora parlamentar também da deputada Marina do MST A Pérola Quirino Saudar todas as vereadoras Porque nós estamos com várias vereadoras As vereadoras que puderem ficar de pé, por gentileza Eu vejo aqui na frente a Ana Luz E mais outras que estão aí presentes Muito obrigada pela presença de vocês, vereadoras Muito obrigada mesmo Também Bom, se tiver mais alguém que for chegando A gente A deputada federal Laura Carneiro também, né Chegou Então já a cito E pede para ela vir Coloque ela sentada aqui também Nós mulheres sempre Na nossa mesa sempre cabe mais uma Sempre vai caber mais uma Nós sempre estaremos ombreadas Eu quero aqui saudar Não posso deixar de saudar Soraya Santos e todas as deputadas Que aqui compõem Não posso deixar de saudar O nosso queridíssimo presidente Rodrigo Bacelar Ele foi um grande apoiador Entusiasta desse evento Esteve com a sua assessoria Toda ao nosso lado O tempo inteiro Dando todo o apoio Todo o suporte Que esse evento precisava E assim Agradeço muito a ele Nós já votamos A nossa procuradoria Já está instalada na casa E a gente agradece muito O empenho Do nosso Presidente Rodrigo Bacelar Então saudar a ele Laura Carneiro Querida Tudo bem Abraços e beijos Nos eventos de mulher Não falta, né Excelentíssimo Senhoras e deputados Deputados e deputadas Aí eu já saldei O nosso presidente Rodrigo Bacelar E eu quero saudar As demais autoridades Nessa fala minha Como eu já citei Todas as autoridades presentes A excelentíssima ministra Edilene Lobo Do Tribunal Superior Eleitoral Eu quero Na sua pessoa Saudar Todas as mulheres E todas as autoridades Presentes Para a gente não se tornar Repetitivas Na nossa fala Mas todas As autoridades Se sintam Representadas Na pessoa Da ministra Edilene Lobo Senhoras e senhores Hoje eu quero Compartilhar Algumas Reflexões Eu pediria Os homens Porque eu estou Ouvindo voz De homens Lá em cima Eu vou interromper Minha fala A gente gostaria Muito que Pudesse falar Mais baixo E se for Aqui de baixo Por favor Um evento De mulheres Vamos valorizar Respeitar Então eu pediria Por gentileza Que Os nossos Seguranças Pudesse Se for lá em cima Essas vozes Que pudessem Organizar E se for aqui em baixo Que pudessem Por gentileza Respeitar As nossas falas Porque é tão difícil A gente ter voz E quando a gente tem voz Um monte de vozes Atrapalhando Eu sou chata mesmo Então eu vou voltar Ao início da minha fala Hoje eu quero Compartilhar Algumas reflexões Sobre um assunto De extrema relevância Para a nossa sociedade A violência de gênero E a participação Das mulheres Nas eleições municipais A violência de gênero É uma triste realidade Que afeta Milhões De mulheres Em todo o mundo Segundo dados Da Organização Mundial De Saúde Em cada três mulheres Já foi vítima De violência física Sexual Ou de Em algum momento Das suas vidas Este é um problema grave Enraizado Em desigualdades estruturais E normas sociais Prejudiciais Que precisam ser Urgentemente Confrontadas À medida que nos aproximamos Das eleições municipais É crucial Reconhecer a importância Da representação feminina Nos espaços De decisão Poder Embora as mulheres Representem mais da metade Da população Isso já virou até um mantra Nas nossas falas Mas a gente precisa toda hora Reafirmar isso Sua presença na política Continua sendo Desproporcionalmente baixa De acordo com os dados Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística A IBGE Apenas cerca de 13% Dos prefeitos Dos prefeitos E menos de 15% Dos vereadores Do Brasil São mulheres Essa subrepresentação Das mulheres Na política Tem sérias repercussões Especialmente Porque diz respeito À abordagem Da violência de gênero Quando as vozes Das mulheres Não são ouvidas Nos processos De tomada de decisão Políticas e programas Para prevenir E combater a violência Muitas vezes São negligenciados Ou insuficientemente Implementados Portanto É fundamental Que incentivemos E apoiamos Atividades A participação Das mulheres Na política Local Precisamos eleger Líderes Comprometidas Com a promoção Da igualdade De gênero E a erradicação Da violência Contra as mulheres Além disso É essencial Criar condições Favoráveis Para que as mulheres Se candidatem E ocupem Cargos de liderança Oferecendo Suporte financeiro Acesso A educação política E espaços seguros Para engajamento Cívico E aqui Aproveitando A presença Da ministra Eu digo Que é uma luta Nossa E já é voz De muitas parlamentares Que a gente possa Ter cadeiras Efetiva Para que as mulheres Possam ocupar E assim A gente Ocupar De fato Esses espaços De poder Quando as mulheres Estão presentes Nos espaços De decisão Em poder Vemos uma mudança Significativa Na abordagem Na perspectiva Violência De gênero Elas trazem Perspectivas Únicas Experiências E soluções Inovadoras Para enfrentar Esse desafio Complexo Portanto Nesta eleição Municipal E em todas As eleições Conclamamos A todos E a todas A considerarem Ativamente O papel das mulheres Na política E a votarem Em candidatas Comprometidas Com a igualdade De gênero E os direitos Das mulheres Juntos Podemos contribuir Comunidades Construir Melhor dizendo Comunidades mais justas Seguras Inclusivas Para todos E todos Os seus membros E aqui Deixar O meu Abraço Parabéns Para todas As mulheres Que De forma Desafiadora Colocaram Seus nomes Para a disputa Nas eleições Que estão aí Se chegando Parabéns Para vocês Nós precisamos De mulheres Como vocês Que entram Na disputa Sim Continuemos Entrar na disputa Nós Continuaremos Nessa luta Vocês não Estão sozinhas Nos busquem Nos procurem Independente De partido Nestas horas Não existe Sigla partidária Existe a luta Da mulher Por igualdade De gênero Então parabéns Para vocês todas Que vem a reeleição Que vem pela primeira vez Que colocaram Seus nomes E que disseram Eu estou disposta Para esse grande desafio Mas conte com a gente E conte com a ministra Edilene Que ela está lá E as desembargadoras E as juízas Que estão Aqui a desembargadora Tatiana E todas as mulheres E homens De boa vontade Que estão Ombreados conosco Parabéns aos homens Que estão aqui Nesse evento Simboliza Que vocês nos apoiam E são muito bem vindos A voz de vocês Reproduzindo as nossas vozes É muito importante E apoiando as nossas Iniciativas Sem mais delongas Eu quero aqui Convidar Os membros Da mesa Para uma breve Saudação De três minutos O cerimonial Já apontou aqui Para os três minutos Primeiro Eu quero abrir Para minha colega Carla Machado Deputada estadual Quero saudar A nossa Presidente Aqui da mesa A Tia Ju E cumprimentando Tia Ju Eu cumprimento Todas as mulheres Aqui presentes Cumprimentar A minha querida amiga Deputada Soraya Santos A nossa querida Bené As nossas Deputadas Jandira Fegali Laura Carneiro As companheiras Deputadas Estaduais E a todos E todas Aqui presentes Neste Neste Plenário Saudar a ministra Que é uma honra Recebê-la aqui E eu estendo Esse cumprimento A todos Aqueles Que fazem Com que De fato Aconteça A justiça Nesse país Eu quero Fazer Um cumprimento Muito especial As mulheres Que eu convidei Da minha região Norte e Noroeste Fluminense Que estão aqui E que hoje Saíram cedinho Das suas residências Para aproveitar Todo esse conhecimento Toda essa sabedoria Que vai ser passada aqui E dizer Falando para ela Eu digo para todas as mulheres O quanto eu me orgulho Quando se fala em violência Hoje Nesse bate-papo breve Que nós tivemos Com muitas delas Muitas se abriram E colocaram As situações Pelas quais Já passaram na vida De abuso sexual De violência E a gente Estava conversando No nosso gabinete E foi uma voz só Isso é muito próximo Da gente O abuso Desde crianças O trauma Que elas carregam Que todos carregam A discriminação O preconceito E a gente Sabe Não que a mulher Ela seja melhor Que o homem Eu acho que nós somos iguais Mas a mulher Com certeza Ela é mais sensível Ela é mais honesta E a mulher Não é sexo frágil não Porque a mulher Normalmente Enquanto o homem Sai para trabalhar E volta para casa A mulher Ela tem o trabalho Externo Que ela Muitas das vezes Ela é esteio De família Muitas vezes Ela Tem que fazer Os serviços Domésticos E ainda Trabalhar fora Então eu digo Que a mulher Não é sexo frágil Muito pelo contrário A mulher É muito forte E lugar De mulher É onde Ela quiser Então parabéns Soraya Pela luta Pela luta Tia Ju Aqui representando O legislativo Estadual A Benedita Da Silva Também outro Exemplo Sendo coordenadora Da geral Das mulheres Na Câmara Dos deputados E parabéns A cada uma Das mulheres Que fazem Com que as leis Sejam cumpridas Que se Desdobram Entrem Cumprir Os seus papéis De mãe De esposa De mulher E de Transforma A gente De transformação Da sociedade Coragem E fé Vocês podem E juntos Nós podemos Um grande abraço Concedo agora a fala Por uma breve saudação A deputada Célia Jordão Minha colega De muitos Muitos trabalhos Rodando o Brasil Todo Né Célia A gente não tem Se cansado Nós temos saído Também daqui E nós Através da Unala Que é a União Dos Legisladores Legislativos do Brasil Eu e a Célia Compomos A diretoria Também E a gente sai fazendo Trabalhos aí Pelo Brasil afora Por favor Célia Uma boa tarde A todos A todas essas mulheres Maravilhosas Aqui presentes Inicialmente Saudar muito Especialmente As nossas Pré-candidatas Que saíram do município De Angra dos Reis E Rio Claro E a dos demais Municípios Fluminenses Saudar A essa mesa De abertura Deputada Tia Ju Que está presidindo A sessão Nesse momento Deputada Soraya Santos Jandira Fegali Laura Carneiro Benedita da Silva Minhas colegas Aqui de Alerje Carla Machado Élica Taquimoto Marta Rocha E todas as autoridades Aqui presentes Eu saúdo Com muita alegria Esse é um momento Muito especial Para todos nós E eu faço questão De aqui Da relevância A esse trabalho Que a deputada Soraya Santos Ela vem implementando Em todo o Brasil Incentivando Não só As assembleias Legislativas Mas também As câmaras Municipais Nesse movimento De implementação Das procuradorias Da mulher Em todas as regiões Do país E em todos os níveis De debates Porque principalmente A procuradoria da mulher Ela tem como objetivo A defesa do direito Da mulher O combate A violência Todas as formas De discriminação E é importantíssimo Que nós entendamos O nosso papel fundamental Enquanto legisladoras Enquanto mulheres profissionais Sejam em que áreas Nós atuemos Porque esse não é um debate Que deve ser travado Em um único mês Em um único dia Mas sim todos os dias E muitas das vezes Nós nos deparamos E a Soria sabe Muito bem disso Assim como todas vocês Com aquela pergunta Que nos fazem Mas por que se fala Tanto de mulher Por que que a mulher Tem que Não é Estar Ocupando Todos os espaços Porque todos os dias Nós vemos Mulheres sendo assassinadas Mulheres sendo violentadas Mulheres sendo abusadas Mulheres sendo discriminadas Então se nós Não nos colocarmos Enquanto sujeitas De direitos Aquelas que de fato Precisam estar Em todos os debates Porque por mais Que os homens Tenham A sensibilidade Como aqui se disse Ombreando junto Conosco Nos avanços Que sejam necessários Para as políticas públicas Voltadas para as mulheres Acontecerem Mas se nós Não estivermos Inseridas nesse debate As políticas públicas Não acontecerão Verdadeiramente Então Eu parabenizo A coragem De todas vocês Que vão se colocar Também Nesta batalha eleitoral Que vai ser travada Em 2024 É fundamental É fundamental a participação De todas vocês Entendendo que Sem a nossa presença Não haverá Verdadeiros avanços É difícil É Nós somos O tempo todo Confrontadas Somos Mas nós Mas nós Também Temos que ter A certeza De que nós Temos a capacidade De Então que vocês Tenham Essa certeza Que vocês São capazes São competentes De chegar Aonde de verdade Vocês querem chegar Sejam no legislativo No executivo Nos conselhos Aonde vocês Tenham Voz e direito A colocar E a defender Aquilo que vocês Acreditam Porque como a deputada Soraya Sempre costuma dizer As mulheres Não se colocam Numa disputa Simplesmente Pelo poder Mas as mulheres Se colocam Na defesa De suas causas Então que as causas Relevantes Para todas nós Que dizem respeito A criança Ao adolescente Ao idoso A nossa família Ao nosso direito A sermos Devidamente Tratadas com respeito Nos nossos espaços Profissionais Que essas sejam As causas Que nós defendamos E aqui de fato Não tem partido Para encerrar Eu digo Mulheres São mulheres E só Obrigada querida Célia Passa a palavra agora Para a breve saudação Para a deputada Élica Takimoto Deputada estadual Aqui conosco Boa tarde Boa tarde Para todas as pessoas Aqui presentes Uma alegria Muito grande Compor essa mesa Aqui É uma honra Muito Muito gigante Estar com vocês Pessoas inclusive Que me inspiram muito Queria saudar Essa mesa Saudar a tia Ju Parabenizando já Pelo trabalho Agradecendo pelo acolhimento No caso Eu estou Deputada estadual Primeiro mandato O seu acolhimento Quando eu cheguei Foi fundamental Queria saudar A deusa maior Da minha vida Minha inspiração Benedita da Silva Que está aqui Pedir uma salva De palmas para ela Colega querida também A guerrida Laura Laura Carneiro Que está aqui Com a gente Jandira Feghali Queria saudar As colegas Que estão aqui Que a gente se vê Semanalmente Marta Rocha Célia Jordão E Carla Machado Enfim As autoridades Presentes aqui Mulheres Trabalhadoras Mães Professoras Servidoras Parabenizar A força De vocês Enfim O fato De estarem aqui Estarem com a gente Lutando por esse mundo melhor Parabenizo Soraya Pelo trabalho Que está fazendo Soraya Eu estou assim Muito Muito feliz E está testemunhando Também esse trabalho Pelo estímulo Dessa criação Dessa procuradoria Nos legislativos Estaduais E municipais Eu entendo Que esse trabalho Dessa procuradoria Itinerante Que está sendo colocado É um trabalho Importantíssimo Porque contribui Exatamente O que está acontecendo aqui É um trabalho Em rede Para a defesa Dos direitos Das mulheres É um momento Que a gente troca É um momento Que a gente se apoia E é necessário Como a gente vê Hoje A gente desafia Que todas as mulheres Aqui Certamente Foram vítimas De algum tipo De violência Ou conhecem Alguma mulher Muito próxima Vítima De algum tipo De violência Nós Pelo fato De estarmos Nesse local Aqui Surgiu Por conta De estarmos Aqui Um novo conceito Que é a violência Política De gênero É uma violência Muito tipificada Para a gente Que está aqui A gente sente Muitas vezes Uma aversão Ou uma violência Feita de várias maneiras Diferentes Às vezes sutis Com incômodo Da gente Estar ocupando Esses locais Mostrando A necessidade Da gente Continuar Nessa luta Para ocupar Esses locais E fortalecendo Principalmente As mulheres Que defendem Os nossos direitos Aumentar A participação Política Das mulheres Soraya E demais pessoas Que compõem a mesa É importantíssimo Por isso Que esse evento O saúdo Com muita alegria Esse evento Que a gente precisa Aumentar Essa participação E combater A violência Contra meninas E mulheres Também queria falar Que assim A gente tem Às vezes a gente enche a boca Para falar No meu caso Sou a primeira mulher Presidenta da comissão Da ciência e tecnologia Nessa casa Mas eu hoje Eu não falo isso Com orgulho Sou a primeira mulher Presidenta Eu gostaria de não ter Que mencionar Sou a sua primeira Sou a sua segunda Sou a sua terceira Homem nenhum menciona Sou o terceiro Sou o primeiro Sou o segundo Isso mostra Que a gente vem De um histórico De uma história De muita injustiça De muita violência Contra a gente Para a gente conseguir Ocupar esses locais E para finalizar Para passar a palavra Para outras colegas Eu sempre Quando Agora como deputada estadual Percebo muito isso Que a gente ouve Muitas demandas Muitas mulheres Muita violência É muito duro Essa escuta Que a gente faz E legislar Para essas mulheres Que é a nossa função hoje Mas quando a gente acha Que está no fundo do poço Sempre tem um subsolo Do fundo do poço Que são as mulheres Mulheres com deficiência E eu sempre Tenho sido Uma voz também E trazido sensibilidade Para esse tema Mulheres com deficiência Estão aí São muito mais vulneráveis A sofrer violência sexual Mulheres com deficiência Querem praticar esporte Querem estudar Querem trabalhar Querem ser parlamentares Então termino aqui Dando meu olhar carinhoso Também Para essas mulheres Que estão também Nessa luta Uma luta muito mais difícil E para elas também A gente está legislando Aqui nessa casa Com muita seriedade Muito orgulho Muita responsabilidade Mais uma vez Saudando o evento Mulheres Como foi colocado aqui Tem que estar Onde elas quiserem Esse lugar aqui é nosso Parabéns para vocês Obrigada Aproveitando Vou aproveitar a fala Já estava aqui na minha lista Da Elika Takimoto E quero saudar Uma pessoa Que assim que ela chegou Ela veio falar comigo Que é a Tatiane Sibeli Que é agente administrativa Da Light A Tatiane é cadeirante Ela não quis ficar aqui na frente Eu queria colocá-la aqui Em destaque Exatamente para saudar A todas as mulheres Com deficiência Sem dizer que elas também Elas podem estar Onde elas quiserem Inclusive elas estão aqui Conosco Não é Elika E outra falha horrível Que eu cometi Eu estou me policiando Que é fazer A minha autodescrição A gente precisa Fazer esse exercício Então eu vou quebrar O protocolo E fazer a minha autodescrição Porque em todos os eventos Sempre tem alguém Com algum tipo De deficiência visual Que pode ser Mais complexa Ou menos complexa Mas tem deficiência visual Então é Eu Sou de estatura Baixa Tenho 1,67m de altura Eu sou parda Mas sempre me Autodeclarei negra Porque sou filha De negro De um pai preto Com a mãe parda Então negra Eu sou Então eu sempre Me declaro negra Apesar da minha certidão Ter pardo Eu aceito hoje Sou parda Mas eu sou preta mesmo Meu cabelo Está um pouco abaixo Do meu Na altura do meu ombro Dos meus seios Eu estou vestindo Um terninho Pink Com uma blusa branca E meu cabelo Está cor de mel Estava loura Agora cor de mel Volta e meia Eu mudo de cor Porque também O cabelo da gente A gente faz o que a gente quiser Então a gente sempre está mudando Eu faço do meu cabelo O que eu quero E pedir desculpas Por não ter feito Essa autodeclaração Saudar também A presença da Mila Que é assessora Deputada Talíria Petrônio Que não pôde estar presente E a vereadora Tânia Bastos Que é vereadora do Rio E vice-presidente Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro A gente precisa falar isso É como a Elica falou A gente tem que estar citando As mulheres que estão ocupando Os espaços de poder Então a gente tem que fazer o registro Passa agora a palavra Sem mais delongas Para a deputada Marta Rocha Minha colega também querida Boa tarde a todas e todos Eu queria inicialmente saudar Aquela que nos recebe aqui Que é a deputada Tia Ju Externar aqui a minha alegria De todos os dias Ao longo desses três mandatos Contar sempre com a deputada Tia Ju Na defesa dos interesses Das mulheres nesse parlamento Quero saudar de uma maneira Muito especial A deputada Soraya A deputada Benedita da Silva Deputada Laura Carneiro Deputada Jandira Fegari E saudar individualmente As minhas companheiras de parlamento Élica, Carla, Célia Jordão E a todos no plenário Na figura da nossa ministra Edilene Lobo Na figura da Patrícia Cardoso Nossa defensora pública geral Não deixar de registrar Que esse ano Na eleição da defensoria pública Nós teríamos uma mulher Porque as três candidaturas Eram de mulheres Saudar aqui Fátima Pacheco Nossa queridíssima prefeita de Kissamã E também a secretária Luísa Guiar E a nossa querida vereadora Tânia Bastos E quando eu estava aqui atentamente Refletindo pelas falas que me antecederam Eu fiquei pensando aqui A diferença entre história e memória História é aquilo que alguém que tem Um olhar científico Fala sobre um determinado fato social E memória é aquilo que a gente carrega A partir da nossa observação de um fato social E é de memória que eu quero falar Porque quando eu olho para Benedita Eu me lembro do que que representou Benedita e outras companheiras Na Assembleia Nacional Constituinte E aí eu quero ter o orgulho Da Benedita e das minhas outras companheiras Que fizeram de uma piada Denominada o lobby do batom Ao primeiro exemplo do que é ser Uma questão suprapartidária Porque ali não importava qual fosse O tema ou o partido, melhor dizendo Se era uma questão da mulher Esse comportamento era da união Dessas parlamentares Quando eu olho para Laura Eu lembro de Nelson Carneiro E tenho que me lembrar da luta das mulheres Que foi tão importante A ponto de sensibilizar Aquele senador para fazer Em 1977 Quando não havia mulheres no parlamento Uma lei tão importante como a lei do divórcio Quando eu olho para Jandira Feghali Eu não posso esquecer Da luta do enfrentamento da violência contra a mulher Eu não posso esquecer Da ministra Nilceia Freire E não posso esquecer de Jandira Como relatora da lei Maria da Penha E hoje a deputada Soraya Faz o seu compromisso De levar por todo o país O fortalecimento da participação da mulher na política Então essas histórias Elas têm uma cadência Essas histórias Elas têm uma interlocução Essas histórias se perpetuam Na trajetória das mulheres Então que bom que a gente possa estar hoje Unindo aqui tantas mulheres Tantas representações importantes Mas falando para cada companheira Que vai ter a coragem De submeter o seu nome Ao crivo da vontade popular Não é simples Não é fácil É preciso ter coragem Mas eu tenho certeza Que a todas vocês não faltará Coragem e competência para esse desafio Então sigamos juntos E não esqueçamos O lugar de mulher também é na política Obrigada A gente fica aqui ouvindo E os ouvidos nos bastidores Só queria citar mais uma vez A vereadora Natália Que é lá de Conceição de Macabu E por que eu faço isso Que eu não sabia Eu tive a informação agora Que você preside aquela Câmara Parabéns Fique de pé A Tânia Baixo também Que muita gente não te conhece Tânia Que é vice-presidente Em breve um dia Será presidente Daquela Câmara É isso que a gente faz Parabéns Tá Pela Pela Coragem Porque para estar nesses espaços É preciso muita coragem Determinação Coragem E determinação Parabéns Obrigada Passa a palavra agora A nossa queridíssima Jandira Fegales Esses dias eu falei sobre você Em um debate que participei E da sua luta Quando teve a sua primeira filha Ah sim Foi a minha primeira grande Violência política de gênero Foi aquela Bom Boa tarde A todas as mulheres Os homens que acorrem aqui A esse evento Eu quero em primeiro lugar Te ajudo e cumprimentar Por ser anfitriã aqui Desse evento Por levar à frente A procura da mulher Aqui na Assembleia Legislativa E cumprimentar Em primeira Em primeira mão Das nossas colegas do Congresso A deputada Soraya A deputada Soraya Tem feito uma verdadeira Peregrinação nacional Em nome da procuradoria Como procuradora que é Conscientizando Politizando Mas principalmente Trocando Ouvindo Isso é muito importante A gente comentava agora Que determinadas funções A gente precisa exercitar Falando com o Brasil Não dá para relatar Uma lei nacional Sem ouvir o país Não basta fazer no gabinete Olhando apenas para o seu estado Eu estava falando com ela A sua peregrinação Me lembra a peregrinação Da lei Maria da Penha Nós ouvimos o Brasil inteiro Para fazer o texto Daquela lei Que a gente precisava Expressar na lei O qual era As diferenças Realidades Diferentes realidades Culturais Políticas Institucionais Da cabeça Da condição social Das mulheres Olhando para o Brasil Então a gente precisa Saudar o trabalho Da deputada Soraya Que nesse momento Faz essa cruzada Nacional Em nome da procuradoria Para construir Essa relação E fazer Fortalecer aquilo Que vocês todas Já tem Todo mundo aqui Tem uma história Todo mundo aqui Carrega uma experiência Todo mundo aqui Tem uma dose De coragem enorme Para quem já tem Função pública E para quem Está tentando chegar Porque ser candidata Não é fácil Principalmente Nos dias de hoje Onde muitas vezes O ódio foi autorizado A violência Nas redes sociais A discriminação O preconceito A gente sabe A gente dá bom dia Na rede social E já começa a agressão Você não disse nada ainda E já está sendo machucada Violentada Agredida E isso nós precisamos enfrentar E quando a Marta Fala em suprapartidário Tem que ser assim Nós precisamos fazer Uma luta suprapartidária Mas tem que ser Em torno de projetos As mulheres Se querem de fato A igualdade Se querem de fato Direitos Se elas querem ser Sujeitas de direitos Na prática Na vida real Tem que ter um projeto Não pode sustentar projetos Contra a nossa liberdade Contra a nossa Saúde Contra a nossa capacidade De trabalho Contra o nosso lugar Na política Então Não basta ser mulher Para a gente achar Que está bom Tem que ser uma mulher Que faça uma defesa Concreta de um projeto Que possibilite Que as mulheres Alcancem os seus direitos Como é de direito nosso Aqui nós não estamos Discutindo confronto Entre gêneros Nós estamos discutindo Relação de poder Que na divisão sexual Do trabalho Nos jogou para um canto E jogou o homem Para o outro E nisso Nós fomos encaradas Como seres Menos capazes Inferiores Menos competentes Pessoas frágeis Ora Isso é enfrentar Uma relação de poder Feminismo É isto Os homens Podem ser feministas Desde que eles pensem assim De que nós somos Detentoras de direitos Iguais Perante a constituição Perante o país E perante qualquer função Aqui eu estou vendo Ministras Comandantes da defensoria Desembargadora Presidentes de comissão Deputadas Vereadoras Candidatas Prefeitas Ora Nós já estamos Já avançamos bastante Por quê? Porque nós afirmamos Que nós somos Protagonistas Da nossa história E é assim Que nós vamos seguir Em qualquer lugar Onde a gente esteja No judiciário No legislativo No executivo No sindicato Na nossa casa Porque ali também Tem uma relação De poder Que precisa ser enfrentada A violência doméstica Não acontece por acaso Nós não somos Propriedade de ninguém Nós não somos Mercadoria de ninguém Nós não valemos Uma cesta básica E é dessa forma Que a gente precisa Conduzir o nosso trabalho As campanhas Os projetos Para a prefeitura Para as câmaras de vereadores Nós temos que nos unir Quando a Tia Ju Fala da licença maternidade É porque a política Nunca foi feita para nós Essa assembleia legislativa Não tinha banheiro Para a mulher Até que entrou aqui Uma guerreira Chamada Eloneida Studart Que disse Tem que ter banheiro Para a mulher Na assembleia legislativa Em Brasília Não podia entrar De calça no Supremo Não podia entrar Sem blazer no Supremo Ora Eu não uso blazer Nem no Congresso Tem que usar no Supremo Por quê? Então nós fomos Abrindo E a licença maternidade Também era negada Até que nós enfrentamos isso Depois da Constituição Tem que ter licença maternidade Para as mulheres E nós conseguimos E isso foi para as assembleias E foi para as câmaras de vereadores E hoje é direito Claro, explícito, cristalino Em todos os parlamentos Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque eu acredito nas mulheres Porque elas são essencialmente libertárias Porque elas são essencialmente pessoas Que estão enfiadas na economia do cuidado E não são reconhecidas como tal E nós em Brasília Temos avançado em muitas leis Igualdade salarial para homens e mulheres Acabamos de aprovar É a lei Maria da Penha A lei do feminicídio É tanta lei nessa hora Que nós fazemos lá Para poder cobrir o Brasil E favorecer a posição e a atitude E a participação das mulheres Então, gente Muita coragem Coluna ereta Coração tranquilo Cabeça num projeto avançado Estamos juntas e contem conosco Parabéns, Soraya Parabéns a todas as companheiras Obrigada, minha querida Agora, para a nossa queridíssima E já viu Vocês já viram que ela é a nossa dandoquinha A nossa querida Benedita da Silva Ah, a Laura A Laura quer falar antes Por favor Gente, a Benedita é a mãe A mãe a gente não é Não pela idade Pela responsabilidade Bom Obrigada, querida Tia Ju Todo o meu carinho Parceiras Secretárias às duas de assistência Na cidade do Rio de Janeiro Tive a honra de sucedê-la Mas não podia deixar de agradecer A senhora ter organizado uma reunião como essa Para nós tão importante Élica Marta Duas guerreiras que a gente encontra sempre Em todos os lugares dessa cidade E, aliás, desse estado Tivemos juntas as duas na campanha eleitoral Carla Machado Que representa uma região muito importante Do nosso estado Lá O norte fluminense Minha querida Célia Jordão Minha amiga de muitos anos Vocês não sabem da minha história com a Célia Mas ela Grávida ainda Lá atrás Já assistíamos a Copa do Mundo juntas Até que o Fernando Jordão Que é o marido e o prefeito Disse Laura, você está proibida de vir aqui Porque o Brasil perdeu no dia que a gente foi ver a Copa juntos Mas eu sou pé quente Minha querida Jandira Feghali Essa superdeputada Que eu tenho orgulho de Nesse momento representar Num projeto de lei muito importante para as mulheres Eu estou relatando um projeto da Jandira Que vale a pena vocês lerem Que é um projeto de arte da aposentadoria da mulher Um projeto lindo Então vocês têm que aplaudir muito essa mulher Porque ela é uma tremenda guerreira E lembrar Jandira que no Supremo O que aconteceu? Ministra, eu era Da CPI do narcotráfico Estava contando para a Marta aqui E Eu na CPI Não usava saia Imagina Ia no meio do depoimento Aqueles bandidos todos Não dava para ficar de saia Tinha que ser de calça comprida E aí a gente tinha muito ao Supremo E aí o presidente disse Como é que eu vou barrar a deputada? Aí mudou a resolução E a partir disso a gente pôde andar De calça comprida E entrar no Supremo Tribunal Federal De calça comprida Até lá só de saia Bom, minha Chefe É porque ela é nossa chefe Minha chefe, chefe da Soraya Nós todas compomos A coordenação da bancada feminina Mas a grande líder A condutora de todo o nosso trabalho É a deputada Benedita da Silva Portanto Todas as nossas homenagens Porque Se não fosse ela Nem isso aqui estaria acontecendo Então Minhas homenagens à Benedita Soraya Que hoje Coordena a Procuradoria da Mulher Que está fazendo Como disse bem a Jandira Esse trabalho excepcional Por todo o país Mas que tem uma responsabilidade ainda maior Viu, Tia Ju? Presta atenção No que a Soraya tem de responsabilidade Fazer com que Todas as assembleias Todas as câmaras municipais Tânia Tenham a Procuradoria da Mulher Essa é a importância do trabalho excepcional Que a Soraya está fazendo É multiplicar a Procuradoria No Brasil inteiro Para que parlamentares E todas aquelas pessoas envolvidas Na atividade política Tenham também a possibilidade De se defender Através das nossas procuradorias Eu queria saudar Todas as vereadoras Todas as vereadoras Mas especialmente A minha vereadora predileta Tânia Bastos Porque eu não podia deixar De saudá-la Nós fomos vereadoras juntas Superpresidente Caiado não trabalha Quem trabalha é ela Mentira Porque senão ele me mata Mas ela é maravilhosa Então saudar todas as vereadoras Na pessoa da vereadora Tânia Bastos Saudar todas as prefeitas Na pessoa da perfeita Fátima Que a gente também conhece Há muitos e muitos anos Que faz um trabalho excepcional Lá em Ksamã Saudar as futuras vereadoras E aí eu não vou citar nenhuma Se não vão dizer em quem eu voto Eu não posso dizer Mas tenho certeza Que será numa mulher Saudar Todo o poder executivo Na pessoa das representantes Do DEAM Mas especialmente Na figura da nossa secretária Eluísa Guiar Que faz um trabalho belíssimo Mesmo às vezes sem os recursos Que merecia ter Eu falo mesmo Saudar todo o poder judiciário São tantas as pessoas Que a gente tem que saudar aqui A desembargadora Tatiana A desembargadora Adriana Mas especialmente A ministra Edilene Que nos honra Todas nos honram com a sua presença Agradecer também A Patrícia Representando aqui a defensoria Tão importante Quando se diz respeito Quando a gente fala de mulher E queria muito Quer dizer Rápido eu não sou Vocês já viram Mas levantar Três Quatro temas Primeiro é importante Que a gente diga Que Benedita Soraia Jandira E eu Trabalhamos todos os dias Na Câmara Federal Para garantir direitos E são vários os direitos E aí eu queria lembrar Que eu tive a honra De escrever A importunação sexual Mas na campanha eleitoral Eu vi que foi o Romário Pena que foi eu que escrevi Mas na campanha Eu vi na propaganda eleitoral Que foi o Romário Não foi não Viu gente Foi uma mulher Laura Carneiro Então é importante Que a gente tenha consciência Que até isso Eles tiram de nós Até as nossas autorias O que é fruto Do nosso trabalho Não deixem Falem Reclamem Digam Se posicionem Porque eles dizem Que a gente Quando a gente Se posiciona Que é maluca Pode chamar de maluca Não faz problema O importante É que a gente Lute todos os dias Para que um dia Eles entendam Que loucos são eles Que não nos respeitam Bom Mas aí eu queria falar De três projetos Que eu acho Que estão Que eu apresentei Além do projeto Superprojeto da Jandira Que eu acho Que é muito importante Que eu acho Que a gente tem Eu quero um pouco Que vocês depois A Soraya Podem administrar isso Mas que vocês Possam opinar Um Que está afeto Diretamente A palestra Da ministra Edilene Hoje Que a gente Criou um PL Considerando Montando alguns crimes Tipificando Algumas condutas Que é o projeto De violência Política De gênero Na verdade São tipos penais Onde a gente Começa a penalizar Aqueles que se utilizam Dos nossos recursos Que não dão A nossa televisão E que criam Efetivamente Já sei que eu vou concluir E criam Alguns problemas De gênero Reais Nas nossas eleições Não adianta A gente falar 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 E não ter os instrumentos Legais Para nos defender Então esse é um PL Que eu acho Que da maior importância Eu queria que vocês Também pudessem discutir Um projeto De violência obstétrica Até Soraya E eu Estamos juntas Numa comissão Esse projeto Define o que é Violência obstétrica Porque eles aprovaram Um projeto Dizendo qual era a pena Para a violência obstétrica Eu perguntei Mas o que é mesmo Violência obstétrica? Vocês tipificam um crime Sem explicar o que é Então esse é mais ou menos Uma Esse projeto ainda Para a comissão de saúde Mas é um projeto Muito importante E o que a gente Acabou de aprovar Na comissão da mulher Que eu acho Que esse é o melhor De todos Que é o orçamento Sensível de gênero Que é o orçamento Da mulher São recursos Do orçamento Da união Para que as políticas E os programas Possam existir Não adianta a gente Fazer as nossas reuniões Não adianta a gente Discutir gênero Não adianta a gente Tentar convencer Muitas vezes Os homens Que somos iguais Não adianta a gente Participar de todas As conferências Que existem Falando da questão Da equidade Se nós não garantimos Orçamento Para a execução Das políticas públicas E é por isso Que hoje É muito bom Estar ao lado de vocês É que são Todas Todas as mulheres Que estão aqui De alguma maneira São do poder Estão no poder Ou lutam pelo poder E é por isso Que nós todas Hoje comandadas Pela deputada Soraya Estamos aqui Para garantir a vocês Que no parlamento Vocês têm Pelo menos quatro Italíria Cinco parlamentares Que estão lá Todos os dias Defendendo O que a gente acredita Que é o melhor Para o Brasil Homens e mulheres Iguais Homens e mulheres Que se respeitam Homens e mulheres Que são brasileiros Obrigada Obrigada Eu vou fazer aqui Um rápido registro Da nossa querida Defensora pública Maria Carmen Que também está Conosco aqui Não posso deixar De falar Da sua pessoa Que está todos os dias Com a gente aqui Na Assembleia Doutora Patrícia Ali fazendo o seu trabalho De assessoria parlamentar Está de parabéns Ela está sempre conosco Olhando todos os projetos Acompanhando tudo Pontuando Parabéns E obrigado por estar aqui Tá Maria Capra Você é uma querida Desse parlamento É Eu queria aqui passar Sem muitas delongas Mas fazendo um registro Sobre Política afirmativa Sobre o fazer Nós recebemos Uma notícia triste Do estupro coletivo Naquela Chamada Boate Portal Clube Aqui Nós tivemos Eu Deputada Célia As deputadas Ficamos sabendo Pelo noticiário E imediatamente Me veio logo O pensamento Antes do processo Transitado Julgado Uma coisa tem que ser feita Lacra Para que não haja mais vítima Mandei uma mensagem Para o prefeito E fiz umas investigações Que a deputada Marta Rocha Nos ensinou aqui Como uma excelente Policial civil E nós conseguimos Naquela mesma noite Lacrar A boate Por uma falha Que ela vinha já trazendo E ali impedindo Dando ao judiciário O direito de fazer O seu trabalho E a gente impedindo De outras vítimas Enquanto o processo Não anda Para pegar Os culpados Pelo fato Então a gente A gente faz isso Nós mulheres somos assim Tem o tipo penal Do estupro coletivo Nesse mesmo projeto De contunação Se incluiu O estupro coletivo E mais A legislação municipal A Tânia sabe disso Também tem Dos casos de violência Pode a prefeitura Fechar o estabelecimento Exatamente Eu mandei mensagem Para o prefeito No mesmo momento Trinta minutos depois A boate já estava lacrada Então é sobre isso A gente precisa De fato Efetivar E fazer o que tem que ser feito Deputada Queridíssima Benedita da Silva Bom, eu quero saudar Em primeiro lugar A nossa anfitriã Tia Ju Eu chamo às vezes De Tia Jô Porque Tia Jô Lá no Congresso Tia Ju Aqui na Assembleia Legislativa Quero cumprimentar Quero cumprimentar Também a Laura Carneiro A Élica Taquimoto A Marta Rocha Cumprimentar Cumprimentar a Jandira Cumprimentar Também A minha Querida Eu anotei o nome aqui Para não esquecer Célia Jordão Que era a única Que não sabia E Carla Carla Machado E a minha querida Companheira Amiga De todos os momentos De todas as horas Nossa ministra Edilene E as nossas Pré-candidatas A vereadoras Da próxima vez A prefeita Depois A governadora Depois senadora Deputada federal Presidência da república É para isso Que nós estamos aqui Construindo Eu quero Agradecer A minha Querida Companheira Soraya Nossa procuradora Ela Tem feito Esse trabalho Pelo Brasil Afora E ela sempre Me convida Mas eu nunca Posso ir E ela disse Bené No Rio de Janeiro Pelo amor de Deus Você não vai faltar E ela fala 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 Então eu falei Não Soraya Eu vou Eu tinha uma viagem Para fazer E cheguei Estou exausto Uma viagem De 15 horas De avião Mas eu falei Se eu não for A Soraya Vai morrer Mas não é possível Mais uma vez A Benedita Negou Mas eu quero Falar e agradecer Agradecer a você A Soraya Porque Na verdade O trabalho Que a procuradoria Vem fazendo É o que a gente Pode Não apenas Chamar de Política Afirmativa Mas estrutural É preciso É preciso Debate Político É preciso Que as mulheres Estejam Organizadas Na sua Região No seu Estado É preciso Que ela esteja Realmente Organizada Na união Porque sem Essa organização Dificilmente Nós Chegaremos Até lá Por quê? Eu tive Aqui Não quero Usar a Soraya De Ficar repetindo O que as outras Já disseram Mas é verdade Nós Temos Dificuldade Para sermos Candidatas Somos fracas Somos frágil A gente Não vai se dar A gente Vai brigar Entre a gente A gente Quando o Jandira Fala Que Não tinha Banheiro Nós Chegamos Na Constituinte E não tinha Banheiro Para a mulher E a bancada Do batom Foi lá Brigou Mas brigou E brigou Muito E colocaram Um banheiro O que significa Isso? Alguns achavam Graça Naquele momento Achavam graça Porque nós Estávamos colocando Como prioridade Um banheiro Mas isto É do imaginário Ideológico Da cabeça Aqui nunca vai ter Mulher Então para que Banheiro Para mulher Vamos fazer Só para os homens Que esse espaço Aqui É um espaço Masculino É guerra De gênero Não Já falamos aqui Que não é Nós temos uma bandeira E a nossa bandeira Vai além da nossa família A nossa bandeira Vai além de ser A dona de casa A nossa bandeira É uma bandeira Que vai ser E vai Além de sermos Mãe Esposa Avó No meu caso Bisavó É além disso Porque nós estamos Tratando Da vida Das pessoas O que a Soraya Fala sempre Vamos cuidar Da vida Das pessoas E nós Somos pessoas Nós precisamos Ter respeito Nós precisamos Ocupar Todos os espaços De decisão Nesse país Porque não são Os outros Que vão Decidir Sobre o que eu como O que eu visto O que eu faço O que eu deixo De fazer Quanto vale O meu trabalho E quanto vale O trabalho Do outro Nós precisamos Estar nesses espaços A coisa Que eu tenho Sinceramente Saudade É da minha vereança Porque você Fica pertinho Você está ali Do lado Quando tem Uma prefeitura Que te ajuda Você também Ajuda a cidade E você Está ali convivendo E tem calor Naquilo que você Propõe Tem calor Na proposta Que você Está defendendo E você está ali Na luta Do dia a dia Desse povo Então eu quero Dizer aqui Que Essa nossa bandeira Não basta ser mulher Basta sim Que sendo mulher Nós Não sejamos Laranja Para partido Nenhum Que nós Não sejamos Aquelas usadas Para que partidos Políticos Possam ter Mais dinheiro E não investir Isso daí É violência Política E nós Sabemos Perfeitamente Que essa Violência Ela não pode Continuar Por isso Parabéns Soraya Pelo esse Trabalho Nós não Negociamos A nossa Participação Política Ainda que eles Nos tratem Com violência Nós somos Mulheres Iluminadas Fortes Competentes E somos Sobretudo Que é preciso Ter a unidade Se não tem a unidade Se você não cria O partido da mulher Depois de eleita Pelo seu partido Você não vai viver Não vai ter respaldo E nem vai Construir algo Que você possa Um dia Deitar com a cabeça No travesseiro E estar consciente A Soraya sabe O dia Que ela não Quiser mais Ser Alguma coisa Ela sabe Que ela Abriu caminho Portas E a procuradoria É hoje Uma realidade No Brasil Um beijo No coração De cada uma E vamos A vitória Parabéns Minha querida Inspira Gente Bisavó Aqui Olha Na luta Maravilha Você A nossa querida Queria aqui Registrar A presença Da doutora Irla Mara Pimentel Que é advogada É pessoa com deficiência É negra E é da comissão De igualdade racial E pessoa com deficiência Da OAB De Niterói Também É registrar a presença Da Rafaela Albergaria Que é assessora Da deputada Dani Balbi E a deputada Renata Souza Que é deputada Estadual Que chegou agora Já chegou Há um tempinho A Rafaela É pré-candidata Me disseram aqui Colocaram aqui Dani Balbi Mas tudo bem Pré-candidata Aqui o espaço Principalmente Para as pré-candidatas Parabéns Renata A gente já está Com o horário Bem avançado Mas a Renata É presidente Da comissão De mulheres Dessa casa E vou abrir Aqui a fala De três minutos Para ela E depois a gente vai desfazer a mesa E a Bené E a Soraya Vai ficar na mesa Mas vamos ouvir A Renata Oi Muito obrigada Senhora presidenta Desta sessão Deputada Tia Ju Aqui em cumprimento As demais Companheiras De trabalho Aqui na Assembleia Legislativa Deputada Élica Taquimoto Deputada Marta Rocha Um prazer Importante De receber essa casa Deputada Célia Está ali Olhando a mesa Para ver Todas Deputada Carla Machado Vejo aí Deputada Soraya Deputada Jandira E Deputada Laura Carneiro Querida E a nossa Matriarca Aí Nossa querida Deputada Benedita da Silva Com quem eu me inspiro E sei da luta Sendo também Uma cria de favela Entendendo O quanto que as mulheres Negras Nesse espaço São fundamentais Para também Pautar Outros temas Que tem a ver Com a nossa vida Com a nossa realidade Em especial A violência política De gênero Eu não poderia Vir a esse púlpito Presidindo hoje A comissão de defesa Dos direitos da mulher Aqui na Assembleia Legislativa Sem falar do feminicídio político De Marielle Franco Esse é um debate Que nós precisamos fazer Enquanto mulheres No parlamento Porque afinal de contas Não dá para a gente Naturalizar Que mulheres Nessa condição De enfrentamento Dentro dos parlamentos E fora dos parlamentos Também Tenham um nível De violência política De gênero Que possa arredondar Em feminicídio político E é por isso Que eu criei Esse conceito De feminicídio político Para dar nome Ao que pode acontecer Com as mulheres Na linha de frente Da política E eu não digo Só da política Institucional Ou seja Com um cargo Seja dentro Das defensorias públicas Seja dentro Do ministério público Seja dentro Da Assembleia Legislativa Ou outras casas legislativas Eu digo também De mulheres Que estão à frente De processos De transformações sociais Que sofrem Um processo De perseguição Perseguição Pela atuação Que é feita Seja nos movimentos sociais De luta Por moradia Por terra E a gente pode Considerar Como um feminicídio político O assassinato De irmã Dorothy Stang Assim como O assassinato Da mãe Bernadette Em Salvador Quilombola Mãe de santo Que lutava Pela terra Quilombola Em Salvador E por que não dizer Da juíza Patrícia Scioli Que foi assassinada Também por agentes públicos Policiais Com as armas Do Estado Assim como Marielle foi Marielle foi assassinada Por ex-policiais Com munições Da polícia federal Desviadas No mesmo lote Desviado Que foi utilizado Numa chacina Em São Paulo Ou seja São mulheres Que foram mortas Numa estrutura De Estado E nós não podemos Fingir Que isso não ocorre Então eu espero Que a oportunidade Veja que a Tânia Que foi colega De Marielle Na câmara Dos vereadores Vejo a oportunidade De fazer o debate Da procuradoria Também de assegurar Os direitos Das mulheres Também de garantir Que essas mulheres Tenham plenamente A utilização Seja nos seus cargos Legislativos Mas os seus cargos Na esfera Do poder público Respeitados E aí Nós aqui Na Assembleia Legislativa Também Entramos com um projeto De resolução Para dentro da casa Reconhecendo A violência Política de gênero Como quebra De decoro parlamentar Isso não é à toa Ou a gente Se entende Enquanto mulheres No parlamento Que encontram Dificuldades sim De fazer a sua atuação Política Dentro desses espaços Ou de novo A gente vai Naturalizar Que violências Políticas de gênero Ocorram Então nesse sentido E para concluir Deputada Tia Ju Lembrar que aqui Criamos A sala Lilás A primeira sala Lilás No âmbito de uma Assembleia Legislativa No Brasil Uma sala Lilás Que tem A prerrogativa De atendimento A mulheres vítimas De violência E que trazem consigo Também a oportunidade De ter Um atendimento Multiprofissional Ou seja Temos ali Advogadas Psicólogas E também Assistentes sociais Porque diante De uma violência Dificilmente sabe Quais são os encaminhamentos A serem dados Então na sala Lilás A gente pôde fazer Esse atendimento Temos um ano De sala Lilás Fez agora no dia 8 De março E já foram Mais de 200 Casos Atendidos E cada um caso Se desdobra Em vários atendimentos Então a gente Pegou o último caso Agora Que foi muito emblemático Do Rio de Janeiro Um caso de estupro No aboate Aqui na Lapa Na cidade do Rio de Janeiro E nós estamos Acompanhando também Uma série de Tentativas De inviabilizar O nosso trabalho Enquanto legisladora Questionando O fato De a gente Ter acolhido A vítima Então a cultura Do estupro Ela está colocada No estado do Rio de Janeiro Assim como no Brasil Aqui no estado do Rio de Janeiro A cada 36 horas Uma mulher É vítima de estupro Coletivo E a cada duas horas Uma mulher É vítima de estupro Ou seja Precisamos nos unir E não Naturalizar A violência Contra a mulher E aí por último Estou Distribuindo Pedir minha equipe Para distribuir Para as Vossas Excelências O Violentômetro Não se Cale Que é um trabalho Feito pela Comissão De Defesa Dos Direitos da Mulher Justamente para Mensurar Os níveis de violência Porque muitas vezes As mulheres Sequer sabem Que elas estão Numa condição De uma situação Extremamente de violência Então Muito obrigada A todas Muito obrigada Pela presença de vocês Bem-vindas Obrigada Tia Ju Obrigada Renata Vou agradecer Aliás a Soraya Quer falar primeiro Eu falo A Soraya vai falar Para depois desfazer E a gente fazer a mesa Com as painelistas Com a palavra Deputada Soraya Santos A gente vai na informalidade Não é Tia Ju? É verdade Mas a gente vai fazer assim Em vez de desfazer a mesa A gente faz a fala De cumprimentos E depois a gente desfaz E eu vou chamando Já o primeiro painel Que eu vou ser mediadora Do primeiro painel Então primeiro Ju É da alegria Desse encontro No nosso estado Né Benedita A gente estava ansiosa A gente está rodando O Brasil inteiro E a gente estava ansiosa Para o nosso estado Né Parabenizar portanto Ju Você Primeiro pela iniciativa Da criação da procuradoria Da procuradoria da mulher E eu queria E eu queria nesse momento Ju Não só parabenizar toda a assembleia Pela criação Mas pedir Que todas as deputadas Possam fazer da procuradoria Um símbolo Que é o movimento das mulheres Que é suprapartidário Então eu queria Não sabe Maria Cláudia Eu vou ficar falando assim Que o marido dela é prefeito Mas foi deputado federal Conosco Mas eu dizia para ele Ela tem que ser deputada estadual E a gente tem uma coisa Que a gente precisa vencer Marta Que é achar o seguinte A mulher ela é filha de Mulher de Mãe de Avó de E bisavó de Mas embora sejamos tudo isso E tenhamos orgulho de ser tudo isso Nós somos economistas Nós somos dona de casa Cabeleireira Nós somos professora médica Nós somos reconhecidas pelo nosso trabalho E eu entendi ali Nossa ministra Edilene Que a liderança da Célia E isso a gente precisa colocar no papel Porque normalmente Quem é filho de médico Fátima Tem a tendência de fazer medicina É óbvio que quem convive na política Já tem uma escola E acha que as pessoas chegam Porque a mulher dê E eu fiz questão Finquei o pé Cumpri muita briga Viu Ju Mas eu tenho orgulho de dizer Que eu fiz questão Que a Célia viesse deputada estadual E está aí dando esse orgulho para a gente Lutando por várias matérias Inclusive tratando da economia do mar Que é um tema que poucos homens Inclusive falam Jandira Feghali Quando eu cheguei na Câmara Eu olhava a Jandira Subia a tribuna Fátima E ela sempre se impôs pelo regimento E eu gosto disso A gente não está mais numa fase Que precisa de gritar Nós estamos numa fase Bené Que a gente tem competência Para botar olho no olho E a Jandira chegava lá Pegava aquele regimento De acordo com o artigo tal E eu falei assim Jandira Eu me inspiro tanto em você Porque eu acho que as mulheres Precisam se valer Tatiana De agradecendo a tua vinda Se valer pelo conhecimento Pela competência Sem sermos tão carrascas de nós mesmos Porque o maior carrasco da mulher É ela mesma É ela que se cobra Demais Ela se cobra E se tem uma culpa Terrível Se eu estivesse em casa O filho não tinha caído Se eu tivesse isso Se eu tivesse aquilo Cumprimentar a Renata Dizer da importância Da comissão da mulher E da importância De você trabalhar Alinhada Com a procuradoria Porque a comissão da mulher É para tratar matérias de mérito A procuradoria da mulher Eu vou falar um pouquinho Para todas vocês O que significa Em cada estado Em cada município E ela é um pilar Fundamental Para a garantia do direito Das mulheres cidadãs Mulheres desse país A Bené Eu vou deixar por último Vou te pular Porque eu me derreto tanto Que eu vou deixar por último Marta Rocha Que é uma guerreira Na área de segurança Foi secretária de segurança Um espaço Pouco ocupado por mulheres Mas que teve presente Em várias lutas Marta E eu me lembro Que só ano passado Maria Cláudia O Supremo Colocou uma pedra final Numa luta Que começou no Rio de Janeiro Que era Não aceitar mais A morte de uma mulher Pela legítima defesa Da honra E a gente teve Aqui no caso Dock Street No Rio de Janeiro Uma marcha De mulheres Dizendo Eu não aceito Não aceito E essa marcha E essa marcha De perto Essa mulher As grandes matérias E aí Oito de março Eu estava Estava na ONU E cheguei na ONU Para representar Toda a pauta feminina Eu dou de cara Com o retratão Da Bené Eu fiquei numa emoção Tão grande E fui para lá Fiz uma foto Do lado dela E mandei para o Brasil Falando Bené Como eu me senti em casa Vendo você ali Como eu me senti representada Ela nem sabia Nem estava lá Nem sabia E nem estava lá E eu fiquei assim Numa emoção Cheguei elogiando Benedita para cá E para lá Falando do que ela simbolizava Porque ela Como a maioria das mulheres Falava isso agora Para a Edilene Na hora do almoço Como a maioria das mulheres Tem o exemplo E a referência De transformar Suas perdas em luta Suas perdas em luta A mulher tem essa capacidade E lutas e perdas Que muitas pessoas Podem não saber Mas são lutas e perdas Que vão na alma E vão além Do que a gente consegue explicar Bené passou por uma história De violência aos sete anos de idade E não é amarga Bené como eu e Carla Tivemos a dor De perda de filho E ela transforma Tudo isso em luta Fora Quando a gente começa Jandira a falar De determinadas coisas De violência política Bené enche o olho d'água E ela olha para mim E fala assim Gente eu me emociono Quando vocês falam isso Eu passei por tudo isso Nem sabia que isso era violência Porque eu tinha de lutar Uma mulher que saiu Da comunidade Foi empregada doméstica Foi a primeira senadora negra Foi a primeira governadora negra Foi tanto primeira Bené Eu lembro quando eu voltei Da ONU E eu comecei a falar Ela manda um bilhetinho Assim para mim Para o celular Companheira Que eu era MDB E ela era PT E aí ela botou assim Companheira Para de me elogiar Que a pessoa está achando Esquisito isso aqui E aí eu peguei O microfone Que eu estava na mesa Falando E dizia o seguinte É bom que as pessoas saibam Que todas as mulheres Me representam Que tudo que me diverge dela É muito menor Do que o Iunes a ela Câncer não tem partido A luta pela dignidade salarial Não tem partido O que nos une Está muito além Nós podemos ter divergência Na nossa forma Jandira De ver o Estado Uma que é um Estado maior Outra que é menor Uma que é mais sindicato Outra que é menos Mas que orgulho Dizer Que você é uma grife De todas nós E eu tenho orgulho hoje A Secretaria da Mulher Eu já vou entrando Na minha pauta A Secretaria da Mulher É um espaço De muita conquista Heloísa Para todas nós Ela foi organizada Primeiro pela Procuradoria da Mulher A Procuradoria tem 15 anos A Procuradoria da Mulher Representava o Parlamento Naquele momento Para ouvir a sociedade Porque os parlamentares Têm que ouvir a sociedade E ter a obrigação De fazer com que a lei Chegue na ponta Nós não podemos viver Em bolha Achando, Mauro Que a lei tem que ficar Lá em Brasília Ela tem que chegar Na ponta O exercício De cidadania Real Verdadeiro É aquele que vocês Vão lembrar Quando uma pessoa Que mesmo sem ler E escrever Chegava numa loja Carla E dizia assim Troca minha geladeira Senão eu vou para o PROCON Ele conhecia seus direitos Nós precisamos fazer Chegar o direito Que o exercício de cidadania Se dá assim A gente ouve falar muito De empoderamento feminino Empoderamento feminino Só se empodera Quem conhece E aí você toma a decisão De se libertar Então a procuradoria surgiu assim E a luta era tão grande Que cinco anos depois Foi criada a coordenadoria da mulher Que hoje está ocupada Pela Benedita da Silva E é a nossa primeira coordenadora negra Que coisa linda Que coisa linda O papel da coordenadoria da mulher É ter assento no colégio de líderes Para discutir com os partidos A necessidade de aprovação de uma lei De aprimoramento da lei Eu fui coordenadora E eu quero dar esse recado Já também na minha fala Porque quando eu cheguei em 2015 O meu choque, Mariana Foi olhar para a lei E olha que eu sou advogada, Marta Olhar como que a legislação é capenda Se não tiver o olhar do homem e da mulher Jandira, eu lembro Quando a gente botou para votar Uma matéria que Obrigava a compra do mamógrafo público Com dinheiro público A ter redução de altura Em 2000 Até 2016 Nenhuma cadeirante desse país Fazia mamografia Porque o mamógrafo não reduzia a altura A gente mudou essa lei E olha que naquela época Todos os prédios já ficavam rosa em outubro Todo mundo botava laço rosa E a partir daquela lei Eu tive o privilégio de assistir O primeiro exame de uma tetraplégica nesse país E isso é cidadania Nós colocamos a mudança na lei Que no caso da prótese Você está lembrado, Bené? Uma mulher tinha câncer de mama Ela ganhava a prótese da mama doente E saía torta do hospital E a gente botou na lei Se der uma, vai ter que dar as duas Porque a autoestima é a base da dignidade Eu quero mostrar para vocês Que quando você garante direitos E aprovações legislativas Sem o olhar de uma mulher Essa lei não é suficiente E aí eu olho para o Brasil E começo a me questionar Em várias questões E a primeira delas são as mulheres em espaços políticos Porque é através da política É que você faz mudanças sociais É na política Política vem de polis Polis significa cidade Que momento de cidade A gente pode viver Qual é a cidade que eu quero morar A gente já está no primeiro painel Pode relaxar Eu já estou embalando um com o outro Não, fica tranquila Não quero desfazer não, Jandira Porque quando eu terminar Na metade eu desfaço E chamo as convidadas Pode ficar tranquila Pode ficar tranquila Eu sei Ela faz depois Fica tranquila Quando eu chamo a outra mesa Ela canta Um segundinho E aí Mulher é assim mesmo Mulher não segue protocolo muito não Gente Eu quero falar da importância Que eu estou trazendo Da participação de mulheres Na política E aí Eu quero fazer uma reflexão com você Uma reflexão que veio assim Do útero da Caliana Através do pai dela Você sabe o que significa A palavra vereador? Vereador É aquele primeiro Que vê a dor das pessoas Quem é que está vendo A dor das mulheres Nos municípios? Como é que pode ter Um único município Sem uma vereadora, minha gente? É a função mais nobre Que tem É a de vereança Porque ela tem ali A obrigação De garantir a aplicação da lei Você faz uma lei Quebra as regras, Marta E diz assim A mulher agora pode fazer Ligadura de trompa Ou chegar pela porta da frente Ela pode ligar as trompas Sem autorização de marido No momento que nasce seu filho Mas as mulheres não sabem Estão nos municípios de Pires na mão Muitas vezes dando um voto Para obter ligadura de trompa A lei dizia que ela só podia fazer Ligadura de trompa Quando o neném Estivesse com seis meses Mentira Ela faz na hora do parto Eu passo por aí, Marta E eu encontro gente Dizendo para as parturientes Não, mas você teve normal Qual o problema, Benedita? Faça pelo umbigo A tecnologia está aí para isso As vereadoras Tem que estar linkada Com tudo isso Mas como linkar tudo isso Se a nossa rotina Acaba nos cegando E aí Nós tivemos a ideia De abrir o nosso sistema Nós desenvolvemos um sistema Na Câmara dos Deputados E nós estamos linkando Esse sistema A todas as câmaras de vereadores E todas as assembleias Desde que tenha a Procuradoria da Mulher Porque não é a Soraia É a Câmara Itinerante Nós não temos cor partidária E a gente tem feito uma revolução, Laura Às vezes a gente fala assim Vamos todas as vereadoras Visitar uma maternidade Vamos ver como é que está nascendo as crianças Quando a gente está falando de violência obstétrica A gente pede meia dúzia de informações O papel que essas vereadoras estão tendo De trazer essas informações para a gente Até para diagnosticar Por que não fez? Não tem o equipamento? A gente provoca as bancadas A gente está levando As leis principais Que a gente aprova Para a ponta Então eu quero fazer um pedido A cada vereadora E a cada militante Para olhar para cada município Aquele que não tiver É urgente criar a Procuradoria da Mulher E colocar uma mulher ali Para ser a voz De interlocução Com o judiciário Com o eleitoral A Procuradoria da Mulher Trabalha com quatro pilares O primeiro, Jandira Está ligado à violência política Por quê? Porque nós precisamos de mulheres Em espaço de poder E eu quero deixar claro Essas mulheres em espaço de poder Não é um direito que ela tem É uma necessidade de país Porque todos os países Que têm menos desigualdade social Menos discriminação Economia elevada Pode olhar o parlamento Tem mais equilíbrio Em todas as posições Entre homens e mulheres E o Brasil E o Brasil está atrasado demais Nós ainda temos Mil municípios Sem uma única mulher Minha gente A Maria Cláudia Costuma dizer E eu quero Maria Cláudia Que você fale isso Para as pessoas sentirem isso A gente fala tanto De democracia Que democracia é essa, Carla? Que a gente não se vê Representada nos espaços de poder Nós somos 52% Da população Mas 48% São filhos de mulheres também 52% são de mulheres E 48% são filhos de mulheres Nós precisamos lutar 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 Para mostrar Que lá na ponta Lá no município Vai ser impossível A gente corrigir Qualquer desigualdade Se não tiver uma mulher E mais Essa caravana Bené Hoje já está trazendo resultado Nós já conseguimos resgatar Falava agora com a Jandira Três mandatos de vereadoras Porque muitas vezes Elas conseguem se eleger Adriana Mas elas se elegem E ficam isoladas na Câmara Elas ficam sozinhas E a gente está percebendo Que quando está ligada em rede Fátima Elas começam a ser solidárias Nas estratégias Mas elas também Quando são atacadas Elas têm a retaguarda Do Ministério Público Do Judiciário Do Legislativo Porque estamos todas juntas Na defesa do exercício das mulheres Eu lembro o último caso Lá de Fortaleza Que o presidente da Câmara Falou para a vereadora Você está muito metida Chamando uma deputada Lá de Brasília O que ela tem a ver Com o nosso município E ele ficou tão revoltado Que marcou Colocar ela no Conselho de Ética Naquela mesma semana Mas a gente entrou com uma liminar Conseguiu impedir O julgamento dela No Conselho de Ética E agora ele está respondendo O processo Por violência política Minha gente Que isso Então a procuradoria Renata Ela é uma ferramenta Importante Para ter Para o exercício Da função Nós precisamos Trabalhar em rede A procuradoria Portanto Tem esse primeiro pilar O segundo pilar É óbvio Que tem que ser Violência contra a mulher E o nosso recorte Nesses dois anos De mandato É a violência doméstica É o feminicídio Como crime evitável Feminicídio É um crime evitável Porque ele dá sinal E a gente precisa Estar prevenido Contra isso Terceiro pilar É a saúde da mulher E esse ano E a gente vai estar Muito focado E está percorrendo Para tratar Da violência obstétrica Para tratar Também Do planejamento familiar A violência obstétrica Eu quero parabenizar Adriana O Tribunal de Justiça Está lançando agora Um relatório Incrível Porque a gente sabe Laura E a gente vai aprovar Esse ano Se Deus quiser Tudo que a gente Precisa complementar No conceito Em todas as nuances Que estão faltando Mas a gente tem que entender E para isso E esse é o motivo Da caravana Trabalhar em parceria Que nós temos legislações Já para punir Então a gente vê Muitas vezes Adriana O judiciário Atuando No ressarcimento Da violência obstétrica Mas ele tem o dever De encaminhar Sim Para a justiça penal Porque você tem lá O crime de negligência Crime de imperícia E você tem a violência Institucional Nós não podemos continuar Vendo mulheres E observar como essa criança Está nascendo E por último É um ponto Muito importante Para todas nós A procuradoria tem tratado Da autonomia econômica Das mulheres Porque não adianta Só cuidar da violência Ela tem que ter suficiência E nesse sentido A procuradoria Já fico aqui agradecendo A Caliana Que representa o Grupo Meta A Mariana Que representa a Aliança Empreendedora Elas caminham conosco Elas oferecem Para vocês terem uma ideia Mais de 250 cursos Gratuitos Que já ficam Com cada uma de vocês Para multiplicar E elas ensinam A calcular Por exemplo Tia Ju Uma mulher E eu não estou nem falando De mei não Jandira É mulher que ainda Sequer tem noção Que é empreendedora Mas ela vai costurar Vai ensinar A calcular a linha Vai calcular a luz Vai calcular o tempo de trabalho Para cobrar a peça direta Elas ensinam Como vender aquele produto Elas ensinam Várias atividades São mais de 250 cursos E para as candidatas E vereadoras A Caliana vai falar Bastante sobre isso Ela vai mostrar O quanto Vocês têm ferramentas Para se defender Dos ataques digitais É por isso Que essa caravana Não anda sozinha Ela anda Ela anda Com os poderes Reunidos Que para o cidadão Para a cidadã Não interessa Se é executivo Legislativo Ou judiciário Ele quer Que o direito Chegue E nesse sentido Eu quero falar Do orgulho De estar ladeada Pelas deputadas Que saíram Para estar aqui Nesse evento Isso tem acontecido Em todos os estados E isso é emocionante Pedir a cada deputada Que nas suas bases Estimule a criação Das câmaras Nós já estamos Com mais de 1.200 Câmaras municipais Linkadas Através da procuradoria Da mulher Só pode ser Pela procuradoria As vezes a pessoa Me diz assim Ah Soraya Mas eu tenho procuradoria Aqui Gente nós temos Procuradoria na câmara Também Mas a pergunta Que eu quero que vocês Entendam Eu falo para os deputados Assim Você é homem deputado Ou deputado homem Aí eles param Eu vou facilitar Você é deputado E eu também Você é homem Eu sou mulher Eu posso ser o que eu quiser Ou seja A procuradoria da câmara É a procuradoria Para defender todos nós Tem que dar conta de mim Sendo mulher ou homem A procuradoria da mulher Tia Ju Ela está cuidando Das mulheres do país Nos seus direitos Ela é bem diferente Então se aqui tem procuradoria Não tem nada a ver Com o assunto legislativo Ou seja A procuradoria da mulher Trabalha Com as entidades Com as escolas Com as universidades Lincando tudo o que ela faz Para poder chegar E garantir Essa lei A aplicação da lei Fortalecer E as candidatas A vereadoras As prefeitas Eu quero dizer o seguinte A gente está mapeando A partir da gestão de vocês O que mudou na política Porque nós quando falamos De mulheres em espaço de poder Nós não estamos falando Só no parlamento Nós estamos falando Todos os espaços Nossa campanha no CNJ E fica aqui Publicamente A minha posição Porque desde a época Que o Dias Toffoli Era presidente do Supremo Eu dizia Ministro A casa da justiça Tem que ter justiça em casa E a gente não se conformava Porque na primeira instância Você tem um monte de juíza Que passou em concurso Mas na hora de subir Não conseguia subir Você botava uma lista Duas mulheres e um homem Dava homem E as mulheres começaram a legitimar Foi quando nós provocamos A primeira lista Tríplice de mulheres Que foi o ministro Barroso Que fez no país E a ministra Maria Cláudia Bucaneri Saiu dessa lista E dessa forma Nós conseguimos ter uma voz feminina Lá no Tribunal Superior Eleitoral E a Edilene Já vem na roda também Agora a lista tríplice Mas a gente quer Que tenha essa oportunidade E aí no final do ano passado Em novembro O CNJ Com o ministro Barroso Votou uma normativa Em todos os estados É uma resolução 525 Bené Agora é assim Uma lista tríplice de mulheres Uma mista Uma de mulheres Uma mista Até ter equidade Porque a casa da justiça Tem que ter justiça em casa E assim tem que ser No Ministério Público Tem que ser na Defensoria Pública Porque eu não me conformo Patrícia Você hoje Está à frente da Procuradoria Com 30 anos quase de casa Quantos Defensores gerais Estiveram com 10 anos de casa Eu não consigo entender Todos com 10 anos Eu não consigo entender essa conta Então gente É muito importante Defendermos todas nós Eu aproveito nesse momento Para agradecer a presença Desfazendo a mesa Que eu já vou partir para o segundo Bené Você fica aí Vão ficar em pé Para fazer uma foto Mas dizer Que nós temos também Só para encerrar isso Um terceiro pilar na Secretaria Que é comandada pela deputada Iandra Que está ligada à Academia Tudo que a gente faz A gente está fazendo E trazendo à Academia Para medir os efeitos E esse trabalho Essa estrutura É comandada pela deputada Iandra Moura Vamos lá fazer essa foto Com muito orgulho Eu agradeço Eu agradeço a cada uma Vamos ficar aqui por favor Nós vamos desfazer a mesa Nós vamos ter uma apresentação linda demais Que é um orgulho do Rio de Janeiro E dizer para vocês meninas Eu vou chamar vocês agora Enquanto elas vão se despedindo aqui A gente vai chamar aqui A Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga Sobre a regência da maestrina Priscila Bonfim Para uma apresentação Essa orquestra Eu não posso deixar de registrar Que é composta Senhoras e senhores Só por meninas É uma orquestra de meninas Meninas na sua maioria Moradoras de periferia E são das escolas públicas Do nosso estado Então eu sou apaixonada Eu sou madrinha Dessa linda orquestra Composta por meninas Muitas meninas na sua maioria São negras As meninas brancas também São bem vindas Estão compondo Mas a maioria São meninas negras E elas estão aí Dão um show Não deixa E não deixa dever Para ninguém Nenhuma orquestra Enquanto Enquanto nossa orquestra se arruma Quero desejar uma boa tarde a todos E agradecer esse convite maravilhoso Maravilhoso da tia Ju Muitíssimo obrigado a tia Ju E dizer que Para nós É uma tarde ímpar Porque cada mulher aqui presente É um exemplo para as meninas Da nossa orquestra É uma honra para nós Estarmos nessa tarde Com tantas mulheres de destaque Na política do estado do Rio de Janeiro E do nosso país Então Mais uma vez Muitíssimo obrigada Pelo convite E dizer Que essa orquestra Aqui hoje Está representando Um grupo de 50 meninas Que formam A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Que é a primeira orquestra Sinfônica Formada só por meninas Só lhe interromper Lembrar as mulheres Que estão no evento Que o evento agora Que vai começar As palestrantes As ministras As desembargadoras Vão começar a palestrar agora A gente vai tocando aqui Enquanto elas vão subir E fazer aqui O próximo dispositivo Então dizer Avisar as mulheres Que não saiam Porque agora Agora que vai começar Agora que vai pegar fogo mesmo Aqui só foi aquecimento Tá bom gente A orquestra vai tocar Enquanto as convidadas Palestrantes As painelistas Vão tomar posição Por favor Pedir a todos Que estão aí fora Que entrem Se acomodem Prestigiem essa orquestra Só de meninas Por favor maestrino Pode ficar à vontade Começar o show Vem você e Mariana As palestrantes Já podem compor Aqui a mesa As painelistas Obrigado por assistir Amém. Eu sempre mando ela tocar essa música, porque abre ela pra gente passar. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada. E para terminar a nossa participação, eu quero dizer que essas duas músicas que nós tocamos são da compositora Chiquinha Gonzaga, que lá em 1850 foi a primeira mulher a reger um grupo de música popular no Rio de Janeiro. E assim como ela, cada uma de nós tem aberto alas em tantos setores da sociedade. Então, muitíssimo obrigada por estarmos aqui e representarmos não só Chiquinha Gonzaga, mas todas as mulheres que têm atuado na área das artes com apoio da nossa cultura, do nosso Estado. Muitíssimo obrigada, Tia Ju. Eu que agradeço dizer, a Soraya Santos sabe, e aí eu aproveito a presença das deputadas, que essa orquestra é mantida com ajuda também de emendas parlamentares, de instituições, e que a gente está querendo aí ter um pedido enorme de meninas da Cidade de Deus, de outras comunidades, querendo participar, mas está faltando recurso. E aí a gente quer, e a lei Paulo Gustavo também. Então, a gente pede, aproveita a oportunidade para que essas meninas continuem brilhando, a gente sempre leva elas para todos os lugares, e que a gente possa ampliar. É um pedido imenso, ministra, de meninas das comunidades querendo integrar a orquestra, poder participar, mas a gente está faltando um pouco de braço e a gente tem aproveitado e pedido ajuda a todos que puderem fomentar esta linda orquestra composta por meninas. O lugar de mulher também é tocando em orquestra. Muito obrigada. Vai cantar a última música. Acabou? Que peninha! Vai ser só uma foto. Então, tá, vamos ficar de pé aqui para fazer a foto. Bom, vamos aqui comandar eu e a Soraya, com você, Soraya querida. Bom, gente, então, como falei para vocês, nós temos nessa caravana, e eu acho que isso é muito importante, Tatiana e a nossa Adriana querida, porque a gente tem, na verdade, a caravana faz dois painéis. Um, mostrando o que está acontecendo lá em Brasília, nas últimas instâncias, seja do Ministério Público, seja do CNJ, e também o segundo painel é justamente a aproximação com o órgão. E eu queria até agradecer muito a Tatiana, porque foi assim, em cima da hora, mas o seu compromisso, a sua história nessa pauta no Tribunal Regional Eleitoral, e a gente não podia deixar de ter o Tribunal Regional Eleitoral representado aqui, porque a gente traz a fala nacional e também mostra a fala estadual. Para que cada vereadora também possa, dentro do seu município, se articular com o juiz eleitoral do Estado. Nós temos casos, por exemplo, Tia Ju, que as vereadoras estão fazendo protocolo com o juiz eleitoral da comarca, com a delegacia de Polícia Federal, com as instituições, com o Ministério Público, na defesa das mulheres. Isso é muito importante. Daí a importância. Então, nesse primeiro painel, a gente vai trazer justamente essas representantes. Representando a estrutura da justiça pelo CNJ, eu vou começar chamando Renata Gil, que não pôde, Bené, está aqui. A Renata Gil, ela é fruto de uma articulação, Adriana, muito forte de todas nós mulheres, para ser a primeira mulher a presidir a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Ela foi a primeira mulher a presidir a associação. Fez uma revolução. Não era diferente quando a gente vê mulher num espaço desse. Motivo pelo qual ela acabou ficando em Brasília, sem voltar para a comarca, e hoje ela compõe o Conselho Nacional de Justiça, se ela é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, e o ministro Barroso deixou com ela todas as decisões, todas as recomendações inerentes à política da mulher. Como ela hoje não pode estar aqui, ela queria muito estar aqui, porque é o estado dela, inclusive, o ministro Barroso mandou a Renata Gil lá para Mato Grosso, e ela tem uma brecha agora, eu vou abrir para ela dar um abraço para vocês. Pode chamar a Renata Gil para entrar aí ao vivo e dar um abraço na turma. É o jeito, a gente vai fazendo assim, porque ela está lá em Mato Grosso, no exame, no exame nacional que está se dando, e ela hoje, o ministro Barroso pediu para que ela cuidasse, e ela é enlouquecida, Maria Cláudia, porque ela é do Rio de Janeiro, queria estar aqui. Eu falei, mas não tem jeito, ou grava ou faz, mas o compromisso de todas as que estão aqui presentes, com a pauta, eu acho que é isso que a gente quer que vocês sintam, vocês não estão sozinhas. Eu acho que esse é o recado, todas as instituições estão indo além da sua função, estão de mãos dadas para poder a gente evitar essa violência toda. Já está? Não, ela entrou agora com o ministro Barroso? Bom, então, já que não é, o Bené, eu vou puxar, mas você pode falar também, vamos começar, quando ela liberar, ela entra, todo mundo que tiver, a gente para de falar, porque mulher é assim, bom, bril, humilha e uma utilidade, e a gente não tem vaidade. Ao contrário do que muita gente diz, Ju, mulher puxa mulher, mulher entende que a outra tem dupla, tripla jornada, e a gente, uma conta, tomar conta da outra. Eu queria chamar, para começar a abrir esse painel, a ministra Dilene. A ministra Dilene, que chegou, né, Bené, eu sei que você está aí de coração, eu queria que você também falasse dela um pouquinho, ela hoje está no Tribunal Superior Eleitoral, ela está fazendo um trabalho incrível, inclusive, Benedita, já falei em nosso nome, ela está produzindo algumas cartilhas com beabá da eleição, da importância, não é de data de campanha, não, da proteção dessa mulher, das ferramentas que ela tem, também trazer o olhar do Tribunal Superior Eleitoral, e eu quero dizer para vocês do orgulho, muita gente acha duro, derrubada de chapa, ministra Dilene, mas nós, mulheres, temos que enfrentar uma situação. As mulheres na política sempre foram chamadas para ser trampolim de candidatura masculina, sempre chamaram a gente para preencher cota, e nós não aceitamos isso. E hoje, todas as instâncias da justiça estão muito firmes, né, Bené? Mulher laranja, não. Se fizer chapa com mulher laranja, ganhou e não levou, que a gente derruba a chapa inteira, inteira. E eu quero dizer do orgulho que tive em novembro, a gente viu de perto quatro municípios, eu gosto de contar isso, ministra Dilene, porque isso foi revolucionário no país, nunca tinha acontecido isso. Em novembro do ano passado, quatro municípios tiveram que fazer eleição extemporânea para vereador, porque caiu, foi a Câmara inteira, caiu a Câmara inteira. E isso, gente, não tem volta. Nós queremos ser protagonistas das nossas histórias, queremos ser candidatas de verdade. Mulher não se movimenta pelo poder, mas por causas. Mas essas causas precisam ter voz. E a ministra Dilene representa essa estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, essa ministra que tem um compromisso com a pauta racial, porque hoje a gente faz recorte de gênero e de raça, é muito importante com vocês, a ministra Dilene. Muito obrigada. Ah, pois é, obrigada. Eu, quando entrei nessa casa hoje, recebi um presente. Eu recebi essa cartilha e nela, de plano, eu tenho essa mensagem, que é a mensagem da minha vida e que tem que ser a nossa mensagem. Nós não estamos sozinhas. Esse é o primeiro ponto de diálogo para falarmos do tema que nos reúne hoje. E com esse tema, eu cumprimento as duas grandes mulheres e nas pessoas delas, juntamente com Tia Ju, eu cumprimento Benedita e cumprimento Soraia. a conjunção do nome de ambas significa luz bendita. Soraia é luz luminosa, Benedita é bendição, é bem-vinda. Então, eu cumprimento a todas as mulheres e luta para mudar de verdade a cara e a história do Brasil nos nomes maravilhosos que devem, juntos, dar nome a essa luta, essa peregrinação que a Procuradoria Itinerante traz, que é a peregrinação para mudar a vida de 5.569 municípios do Brasil. Mais mulheres na política, mais mulheres negras, marcadamente, e eu aproveito para fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra com muita honra, muito orgulho, com os meus cabelos crespos sempre desalinhados, eu estou trajando um paletó estampado, com cores que eu adoro, uma delas do meu time, que anda meio mal, mas é assim a vida, cai e levanta. E vim aqui hoje fazer uma conversa breve, mas para ressaltar que nós estamos juntas. Você, candidata, não interessa o município desse país, precisa saber que você não está sozinha na sua luta. Para isso é importante que iniciativas como essa, da Procuradoria e marcadamente conduzida por essas duas mulheres maravilhosas, que devem dar o nome, repito, dessa campanha, por isso é importante nós compreendermos essas iniciativas e buscarmos apoio, buscarmos entender quem são essas pessoas e instituições que podem auxiliar as mulheres, as mulheres negras, em campanha nas eleições municipais. A nossa ideia é de que devemos nos unir no entorno do projeto, de que quanto mais mulheres, mais democracia. É muito na linha daquele provérbio que eu escutava da minha avó, de que quanto mais abelha, mais mel. Nessa ideia, nós precisamos, então, buscar identificar parcerias. Entender esse projeto, ter a Procuradoria e a Secretaria da Mulher na Câmara como referencial é muito importante. É importante compreender as mesmas iniciativas nos estados e nas câmaras municipais e, fundamentalmente, é preciso entender que a justiça eleitoral é um serviço público a serviço da proteção, inclusive dos espaços políticos para a atuação das mulheres. É importante que nós saibamos que proteger o espaço de atuação das mulheres não é um favor, não é uma gentileza, é um dever. Esse dever busca fazer com que essa sociedade seja mais próspera, mais avançada, mais desenvolvida. Então, uma campanha que se estende por todos esses organismos, ela busca, fundamentalmente, dizer para a sociedade brasileira que não se trata da exclusão das outras pessoas. Mais mulheres na política, mais mulheres negras ocupando espaços decisórios significam um país mais próspero, significam um país... Obrigada. Significa um país com mais oportunidades, significam um país mais seguro para todas as pessoas, homens e mulheres. Então, o pacto deve ser de todas as pessoas de boa vontade, que compreendem que essa luta precisa construir um presente. Nós não podemos mais falar desse assunto projetado no tempo, como se nós devêssemos esperar mais. Não. Nós precisamos fazer, em 2024, o ano de transformação efetiva da realidade brasileira com mulheres, mulheres negras, marcadamente, ocupando as câmaras e as prefeituras do Brasil. É muito importante ter evidente que há um fundo público que financia as campanhas e as mulheres, as mulheres negras contadas no gênero feminino, têm direito a uma parte desse dinheiro. O tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, e praticamente todo município brasileiro tem um rádio, tem uma emissora de rádio. O tempo de propaganda no rádio, principalmente, na televisão também, diz a lei, ou seja, é um dever dos partidos e das federações, diz a lei, que o dever é de partilha desse mesmo tempo, tal qual nós falamos de partilha, do dinheiro público que financia as campanhas. É dever dos partidos e das federações, e é importante cobrar essa obrigação, oferecer condições mínimas para a disputa das campanhas das mulheres. É fundamental a assessoria jurídica, é fundamental a assessoria contábil. E aqui trato de duas carreiras marcadamente femininas no Brasil, que têm um compromisso, têm que ter um compromisso com a campanha das mulheres. Eu também penso que essa nossa campanha deve ser, por mais advogadas acompanhando e apoiando a campanha das mulheres, por mais contadoras, apoiando e acompanhando a campanha das mulheres. Enfim, nós precisamos falar de justa partilha dos bens da vida. Falar de justa partilha numa campanha é dizer que não entregar o dinheiro das mulheres é um ato de violência política, que não reservar o tempo da propaganda das mulheres é um ato de violência política e que se no final de uma campanha não houver mulheres com votação razoável, com propaganda específica, enfim, uma campanha minimamente estruturada, significa dizer que os partidos têm um compromisso com o desempenho da campanha das mulheres, significa dizer que se não houver a reunião desses elementos, que é a conjugação dos deveres de compartilhamento de partidos e federações, quem se eleger vai perder o seu mandato. Quem se eleger à custa da fraude, que é o tipo de violência mais agressiva que se pode pensar, porque a política é como a mãe dela partimos, para ela voltamos. Quem violar a política que diz a lei deve ser parelha, deve ser de compartilhamento, quem violar essa proposta, ainda que eleito, perderá o mandato e assim deve ser. A justiça eleitoral tem dado mostras muito fortes de que não vai arredar pé da cassação de mandato daqueles que se elegerem à custa das campanhas fictícias das mulheres. Outro aspecto muito importante, a justiça eleitoral tem dado mostras, o TSE em todas as sessões praticamente registra a mesma situação, é que, além desse tipo de violência, se se conferir de uma outra que tem destinatária principalmente à campanha das mulheres, das mulheres negras, que é a desinformação alimentada pelo discurso de ódio, se essas situações sucederem, a justiça eleitoral tem revelado, tem feito gestos muito vigorosos de que não deixará essa conduta impune. então é muito importante também ao lado do dever de proteger os espaços de participação da mulher, oferecer condições seguras para as disputas, é muito importante um pacto nacional pela paz nas campanhas eleitorais e principalmente pelo compromisso com a informação de qualidade. A campanha das mulheres se alimenta de boas informações. A campanha das mulheres quando o ambiente é de ódio, a campanha das mulheres sofre primeiro. Então tem que ser um compromisso de todas, de todos, para essa mudança imediata desse país tão necessitado dessa capacidade que as mulheres oferecem, demonstra, tem que ser um compromisso também dessa campanha à defesa da boa informação, da informação de qualidade e a denúncia da violência política, seja por sonegar esses bens que eu acabara de mencionar, mas também o compromisso com a denúncia de quem ousar desafiar a necessidade de eleições limpas para que nós possamos ter um resultado seguro, sustentável do pleito de 2024. Muito sucesso e contem sempre conosco, porque quanto mais abelha, mais mel, quanto mais mulheres, mais democracia. Muito obrigada. Ela é realmente um luxo. Obrigada, ministra Edilene. Eu queria chamar aqui a nossa Raquel Branquinho, representando o Ministério Público Eleitoral, ela está online, então eu tenho que entrar assim no tempo delas. a Raquel Branquinho tem sido uma referência de todas nós, não é, Benedita, no sentido da defesa da violência política contra a mulher. Ela é em última instância do Ministério Público Eleitoral, ela tem entrado com ações assim, muito cirúrgicas e resultados incríveis. Queria também cumprimentar a Carol, presidente da FAETEC, a primeira mulher a presidir esse órgão tão importante, que está qualificando as mulheres para o emprego. Então, com vocês, a Raquel Branquinho. Oi, Raquel, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, deputada. Boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente. Bem, então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite, peço desculpas por não estar aí presente, embora eu tenha até me comprometido, mas por obrigações de trabalho aqui em Brasília, eu tive que ficar aqui hoje, não pude estar aí com vocês. então, eu não estou mais conseguindo ver o espaço aí da mesa, mas vou cumprimentar todas as pessoas presentes, na deputada Soraya Santos, procuradora da mulher na Câmara, e na deputada Benedita, uma referência para nós, que tanto nos inspira, que é a coordenadora da bancada feminina na Câmara, ambas estão ombreando essa tarefa tão bonita e tão importante para o nosso país, que é discutir pelo Brasil a partir de um trabalho de itinerância, literalmente, a deputada Soraya tem percorrido vários estados, assembleias legislativas, câmaras municipais, para trazer essa temática que nós estamos tratando aqui hoje, então, cumprimento nas duas, todas as pessoas presentes, minha querida ministra Edilene Loco, que falou antes de mim, e a gente fica até intimidado de falar depois dela pela potência da sua fala, pela forma como ela traz de uma forma tão natural essa temática da questão da violência política de gênero com a interseccionalidade da raça, que a gente não pode deixar de tratar a questão do racismo vinculado também a essa pauta, porque é relevantíssimo que nós tenhamos uma noção muito clara que se o Brasil tem 52% de mulheres na nossa sociedade, a metade desse contingente é formado por pessoas pretas, negras, e é importante que nós tenhamos os espaços nas políticas, no espaço político minimamente condizente com a representatividade dos segmentos das pessoas na nossa sociedade, nós não temos isso hoje. Então, pedindo desculpas e já parabenizando pelo evento, parabenizando a presidência, a direção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por ter a sensibilidade de abrir um espaço político nesse espaço tão significativo para discutir uma temática extremamente relevante neste ano de 2024 quando nós teremos eleições municipais e é essa a pauta do trabalho da deputada Soraya, da deputada Benedita e de todas as outras deputadas que trabalham em conjunto nessa temática é de discutir pelo Brasil a situação da violência política e como que será as eleições de 2024 considerando os regramentos que o Tribunal Superior Eleitoral na fala da ministra Edilene já tratou de disciplinar nas suas resoluções tornando cada vez mais intuitivo e didático as práticas que são esperadas a partir do que estabelece a nossa Constituição Federal a nossa legislação então é extremamente relevante eu venho apenas trazer um é uma mensagem mesmo de parabenização de incentivo para esse debate eu sou coordenadora de um grupo de trabalho criado pela Vice-Procuradoria Geral Eleitoral pelo Dr. Paulo Gonê na época em que ele era Vice-Procurador Geral Eleitoral e hoje ele é o Procurador Geral um grupo de trabalho para tratar justamente da prevenção e repressão combate a violência política contra a mulher a violência política de gênero na perspectiva da lei 14192 que é uma lei que foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro em 2021 é uma lei que é um marco no tratamento da questão da prevenção primeiro mas também do enfrentamento da violência política de gênero e nós do GT formado por segmentos da sociedade civil por atores do sistema de justiça por vários colegas de ramos e atividades afins nós temos trabalhado fortemente tanto para efetividade dessa legislação é uma legislação que trata de forma sistemática as questões envolvendo a violência política contra a mulher fazendo alterações na lei dos partidos políticos na lei da propaganda e no código eleitoral e ali no código eleitoral a lei 492 ela também introduziu um tipo penal que é o crime de violência política de gênero violência política contra a mulher que está tratado no artigo 326b do código eleitoral esse crime tipifica as condutas de assediar perseguir humilhar ameaçar constranger a candidata ou a detentora de mandato eletivo para impedir para dificultar para criar qualquer tipo de óptice a sua campanha eleitoral quando é candidata ou exercício do seu mandato eletivo e infelizmente porque isso é um dado da realidade da sociedade brasileira nós temos uma sociedade violenta contra a mulher e o espaço político não é diferente mas a missão de todos nós que estamos aqui discutindo isso na perspectiva dessa legislação é enfrentar isso com muita transparência seriedade para ter um país menos violento nós fazemos representações criminais pelas práticas de violência política de gênero já acompanhamos mais de 200 casos pelo Brasil são várias as representações já são 12 ou 13 denúncias apresentadas processos já com condenação justamente para que a eficácia dessa legislação seja uma forma de mostrar que não aceitamos mais qualquer tipo de violência nesse espaço político o não financiamento adequado das campanhas femininas e também a falta de estrutura para que as mulheres possam desempenhar as suas candidaturas em condições de igualdade com as campanhas masculinas também é uma forma de violência política contra a mulher porque nós temos uma legislação que garante primeiro a cota de participação feminina nas respectivas chapas e nós já estamos trabalhando com os partidos políticos há bastante tempo e agora mesmo eu vou ressaltar uma das últimas atividades do procurador-geral eleitoral junto com os partidos políticos nessa temática então nós já temos trabalhado há bastante tempo para que haja uma política dentro dos próprios partidos políticos e não é uma benesse não é um benefício um favor é cumprimento de determinações legais no Brasil porque a lei 1492 trouxe essa atribuição dos partidos a Constituição Federal estabelece que pelo menos 5% do fundo partidário ele deve ser aplicado em políticas internas dos próprios partidos para garantir uma maior participação feminina ali dentro dessa sistemática partidária independente da ideologia político-partidária que óbvio que a nossa democracia respeita qualquer as ideologias dos partidos mas eles têm que trabalhar para que o espaço partidário e intra-partidário também seja ocupado por mulheres em suas direções nas suas diretivas nas suas pautas institucionais e no seu modo de praticar a política é necessário que a mulher também participe não sejamos apenas partidos comandados por homens que replicam estruturas patriarcais muitas vezes até sem consciência mas porque é o modo que se enxerga de se fazer política é um modo de afastamento da mulher desses espaços políticos que hoje é criminalizado pela lei e a constituição determina uma outra postura de todos nós e principalmente dos partidos políticos que são instituições centrais na promoção de uma democracia representativa mais efetiva no nosso país então com essa mesma perspectiva em que nós trabalhamos fortemente para coibir as violências que possam correr nesses espaços políticos contra as mulheres com representações criminais acompanhando os processos criminais também trabalhando junto aos partidos políticos e em dezembro de 2024 o procurador-geral eleitoral doutor Paulo Gone a partir de proposta do grupo de trabalho encaminhou uma recomendação a todos os partidos políticos e as suas diretores nacionais e nessa recomendação ele deixou trouxe a partir dos tratados internacionais da constituição federal da legislação infraconstitucional que nós temos e das resoluções do próprio tribunal superior eleitoral um modelo de praticar o financiamento e as candidaturas femininas agora nessas eleições de 2024 pautado num tripé de informação transparência e previsibilidade então já em dezembro de 2024 o Ministério Público Eleitoral preocupado com essa temática e com o propósito de contribuir com os partidos políticos neste importante papel de funcionamento da nossa democracia porque aqui eu faço uma ressalva se nós temos 52% de mulheres na nossa sociedade e apenas 18% que é o topo atingido pela Câmara Federal depois de vários anos de políticas afirmativas nós temos ainda uma democracia disfuncional que não consegue cumprir efetivamente o comando do artigo 5º inciso 1º da Constituição Federal então vou deixar esse material disponível com a deputada Soray com os links do site do GT onde tem todo o material disponível para consulta para representações para acompanhamento para críticas e sugestões também para que ela possa divulgar aí no evento nós tivemos um webinário nos dias 20 e 21 que foi um webinário destinado a capacitar melhor a tratar dessa temática com integrantes do sistema de justiça eleitoral ou seja membros das promotorias de justiça eleitoral das várias eleitorais servidores da justiça e advogacia e estudantes e quem quis participar que foi justamente tratado nessa temática a ministra Edilene nos deu a honra de participar e deu uma excelente palestra e também disponibilizarei com esse material para a deputada Soraya os links para quem quiser se capacitar entender melhor desse assunto ver como é que está sendo tratado essa temática tratada essa temática pelo Ministério Público Eleitoral ali nós tivemos palestras troca de experiências capacitação de várias vertentes do Ministério Público da advocacia da sociedade civil do sistema de justiça então foi muito rico e muito importante e também vou deixar disponível esses links não menos importante nessa temática das eleições de 2024 eu gostaria de ressaltar além do papel dos partidos políticos da própria sociedade civil de entender de poder representar trazer os casos que ocorrem de violência política de não financiamento quem está acompanhando os partidos políticos ali nos municípios ter o contato com o sistema de justiça e nós nos colocamos à disposição pelo GT para poder fazer esse papel de trazer maiores informações e compartilhar também ou também fazer os encaminhamentos que são necessários nessas temáticas tão relevantes nesse momento nós estamos tentando trabalhar a ministra Adilene até foi comigo na direção geral da Polícia Federal para ver se a Polícia Federal também abre um sistema torna mais rápido e mais ágil a recepção de representações de todas as vertentes seja por violência física sexual moral verbal simbólica principalmente econômica e financeira também nesses momentos de campanha porque é muito relevante que dentro de 5 mil e tantos municípios no Brasil nós tenhamos maior representatividade feminina nós ocupamos marcas muito ruins em todo o cenário internacional seja da América Latina seja o cenário do sistema ONU nós estamos sempre nos últimos lugares de representatividade feminina nos parlamentos os nossos municípios nós temos apenas 12% de prefeitas 16% de vereadoras eu acho que é o momento de virar essa chave de nós darmos maior concretitude às políticas afirmativas de cotas dizendo não a fraude não a qualquer tipo de inserção de nome de mulheres em chapas de campanha que não sejam propriamente candidatas isso causou danos gravíssimos a gente tem vivenciado isso e o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado uma postura muito séria muito firme para coibir essa prática que é tão nociva para o nosso sistema democrático e eu chamo a atenção também para a gente agora estar na nossa pauta do dia mudanças do código eleitoral que possam implicar diretamente em alterações do financiamento e do sistema de representatividade por cota se nós não conseguimos alcançar sequer 20% de representatividade feminina na Câmara Federal onde nós temos maior número de mulheres parlamentares e estamos abaixo da média que é 25% do cenário mundial uma mudança uma fragilização do sistema de cotas de participação da política afirmativa que não seja por uma mudança mais efetiva de cadeiras ou outro tipo de política que seja que tenha resultados concretos é um retrocesso gravíssimo na nossa sociedade é um retrocesso muito grave para a nossa democracia temos que estar atentos e atentos a isso porque isso impacta diretamente na nossa vida do dia a dia maior representatividade feminina é maior direito é mais direitos de igualdade direitos de discutir políticas para as próprias mulheres e para a sociedade como um todo então temos que estar atentos a essas pautas de retrocesso que vem sobre vários cenários de que não é possível encontrar mulheres com vocação política que os partidos têm dificuldade de preencher as cotas nas chapas isso não é verdade quando a gente sabe que temos 46% de mulheres vinculadas nas estruturas filiadas a partidos políticos e nós sabemos percorrendo esse Brasil como nós temos feito eu, a ministra Edilene e principalmente deputada Soray e tantas outras colegas sabemos a vontade e a vocação de vários segmentos da nossa sociedade das mulheres e das mulheres negras também de participar desse processo e ter a sua representatividade então é uma falácia esse tipo de discurso temos que ficar atentos para isso e lutar para que não haja retrocesso de direitos e direitos fundamentais femininos em nosso país com essa fala vou deixar o material disponível com a deputada Soraya eu agradeço peço desculpas mais uma vez que eu gostaria muitíssimo de estar aí com todas e todos vocês mas infelizmente dever do ofício hoje me chamou aqui por estar aqui em Brasília mas estamos juntos sempre nessa luta de construção de um Brasil melhor para todos a partir de uma maior participação da mulher na política um grande abraço muito obrigada obrigada Raquel você que tem sido incansável na defesa das mulheres nessa bandeira tão forte tão necessária para a gente que é a violência política principalmente nas campanhas e até no exercício do mandato você tem sido realmente uma mulher que a gente costuma dizer nos bastidores ela não é uma boa causa ela não quer saber se é sábado ou domingo ela está lá inteira para garantir do exercício do mandato que gente tia Juiz isso é muito importante não é só trazer mulher para a política mas acima de tudo é garantir que elas têm oportunidade do exercício é verdade porque ficam lá isoladas na verdade a gente ia passar agora para Maria Cláudia essa mulher incrível que está aqui do meu lado mas ou a gente ouve a Renata agora ou não ouve a Renata Gil você quer eu quero anunciar Renata você está conseguindo ter disputa aqui na mesa viu você está tendo mas vai tia Ju vai lá é disputa para anunciar a Renata a Renata essa querida conselheira agora conselheira a Renata do Conselho Nacional de Justiça que vai fazer a nossa fala do protocolo de integração entre os poderes legislativo executivo e judiciário de forma remota também não pode estar mas eu fico ansiosa de estar anunciando essa mulher fantástica também querida é com você Renata meninos enquanto a minha assessora está aqui tentando ligar a câmera estamos aqui no aguardo da sua fala estou vendo todas vocês e eu queria muito agradecer o convite dizer que eu estou com o coração apertado de não estar aí nesse momento importante é o meu estado e a gente tem trabalhado muito em conjunto com o legislativo seja ele o federal seja ele o estadual e o municipal eu acho que a gente tem quebrado os paradigmas todos com relação não só ao tema da violência mas com relação ao tema da igualdade de gênero então em nome da tia Ju em nome da minha querida amiga e eficiente procuradora da mulher a deputada Soraya Santos eu cumprimento todas as autoridades eu ouvi atentamente a procuradora Raquel Branquinho Maria Cláudia Buquenelli a nossa ministra Edilene enfim todas as pessoas que compõem esse dispositivo Adriana minha colega dizer que eu a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que a instalação das procuradorias tanto nos estados como nos municípios representará uma grande mudança não só com relação à inclusão das mulheres na vida política porque isso vai permitir que a gente fiscalize melhor essa situação dos partidos que não até hoje não conseguiram cumprir a sua tarefa eu tenho dito que legislação a gente já tem a gente não precisa de mais normas nem decisões do TSE nem dos TREs para inclusão porque a gente já tem aí destinação de verba para fundo partidário a gente já tem aí as cadeiras o que a gente precisa é uma fiscalização nos diretórios municipais para que essas lideranças que existem em qualquer cidade do interior ou da capital que essas lideranças femininas tenham coragem consigam compatibilizar a sua vida pessoal a sua vida profissional com a vida política em termos de violência eu caminhei com a deputada Soraya muito longamente durante os últimos anos visitando mulheres políticas que sofreram violência nós estivemos juntas no recôncavo baiano em que uma uma prefeita estava sendo ameaçada de morte teve seus dois assessores executados assassinados brutalmente num sinal de que ela seria a próxima vítima e nós vemos como essa truculência com relação a mulher ela é exercida pelos diversos cantos do Brasil além das violências dentro dos ambientes legislativos as violências sexuais das violências morais que a gente presencia todos os dias o que eu acho importante é que agora a gente tem métodos de fiscalização e uma procuradoria ela é muito relevante para isso porque através por exemplo da Procuradoria Federal vários processos sejam eles administrativos internos nas casas legislativas ou externos como o trabalho que a Procuradoria faz no Conselho Nacional de Justiça fiscalizando se aquela situação de violência tem sido enfrentada corretamente de acordo com o regimento interno processual nosso aqui se o judiciário está atento aos tempos de processo de resposta isso tem dado para a sociedade um conforto de que a gente está operando uma mudança nesse país eu quero colocar a justiça a disposição eu que aqui no Conselho como conselheira é indicada pelo Supremo Tribunal Federal eleita pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal eu quero colocar minha cadeira que é uma cadeira totalmente dedicada a agenda feminina e a agenda da infância à disposição das procuradorias seja através dos treinamentos que vocês precisem seja através das consultas ou de toda a normativa que a gente tem no Conselho já protetiva com relação à mulher eu tenho uma pasta aqui que é muito cara a mim que é a pasta relativa às vítimas de violência às populações vulneráveis não só às mulheres mas também aos indígenas quilombolas e à população LGBT e nesse dia em que a gente assiste eu assisti pelos jornais pela televisão ao assassinato de uma mulher trans em São Paulo friamente a gente toma consciência de que a gente ainda não está executando bem o nosso papel então a gente reunido aqui eu tenho proposto que as nossas denúncias feitas pelo Ministério Público e os registros de ocorrência feitos nas delegacias de polícia contenham os formulários de risco a gente tem um formulário importante para a população LGBT que é o formulário Rogéria que a gente deve relançar numa linguagem acessível a todos porque os nossos formulários ainda tem palavras como logradouro e muita gente quando vai preencher não sabe que logradouro é rua só para dar um exemplo então a gente tem trabalhado junto com as polícias especialmente com a polícia civil do Rio de Janeiro que já tem executado um trabalho bastante vanguardista com relação a simplificação dos registros de ocorrência me parece que eles vão lançar alguma coisa num tempo breve aí com relação a isso nós temos trabalhado para que esses formulários estejam adunados as peças iniciais estejam junto das petições iniciais dos processos para que a gente tenha finalmente os dados estatísticos do Poder Judiciário enquanto o Ministério da Justiça não tiver a centralização dos dados da violência no Brasil o que a gente lamenta profundamente eu quero agradecer muito o trabalho da Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro que também tem se esforçado muito tanto nos estádios nos ambientes em que a violência acontece através de campanhas o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro que também é muito bem conduzido e que tem estatísticas oficiais FASMEM no Brasil a gente só tem o ISP e só temos o Fórum de Segurança Pública que é uma organização não governamental com os dados da violência contra a mulher com os dados da violência em geral a gente precisa desses dados oficiais eu acredito muito na conjunção de esforços em atuação interinstitucional eu estou sempre de braços dados com o Parlamento sempre de braços dados com o Executivo para que as nossas ações do Judiciário possam ser cumpridas e mais que isso que elas possam ser sentidas pela sociedade porque hoje ainda vigora na nossa sociedade um sentimento de impunidade e de desproteção das nossas mulheres que as procuradorias e eu espero que a nossa do Rio de Janeiro seja instalada e muito bem instalada com todas as figuras que são necessárias para o seu adequado funcionamento que essa procuradoria do Rio seja um exemplo eu tenho certeza que no trabalho da Tia Ju minha querida amiga Tia Ju uma mulher guerreira que com o trabalho dela a gente apresente resultados positivos de incentivo a participação política feminina de cobrança das violências políticas femininas que tem acontecido no âmbito do nosso território eu não consegui ligar a câmera mil perdões eu devo estar com algum problema aqui no meu computador mas quero agradecer a deputada Soraya esse trabalho totalmente revolucionário que ela tem feito deputada Soraya eu inclusive disse que nas comissões que a gente tem trabalhado aqui no conselho com outros conselheiros que eles adotem a mesma política itinerante que vossa excelência tem adotado com relação ao trabalho das procuradorias muito obrigada e uma excelente tarde de trabalho para vocês minha amiga querida esse furacão que a Renata agiu que pena que as meninas não puderam ver o rostinho dela um orgulho para todos nós obrigada viu amiga e eu sei assim de quantas coisas bacanas você vai estar anunciando para as mulheres porque no CNJ não se está trabalhando só com a questão política mas também a pauta feminina como esse ano o compromisso no combate à violência obstétrica dito isso vamos passar a palavra só frisando para a Renata que a procuradoria a gente conseguiu instalar o ano passado com a lei de minha autoria minha e da deputada Zeidã nós instalamos agora só falta a escolha da procuradora que eu já disse que eu serei eu já anunciei em nosso apoio eu já anunciei e já já venho trabalhando os votos já sei que tem a maioria então como diz Bené tudo é bom mas tem que ter voto né Bené bom dito isso Ju e a gente espera que tenha nossa eu peço só licença para cumprimentar a nossa deputada Benedita nossa líder aqui na Câmara dos Deputados eu não sabia que ela estava presente eu devia ter cumprimentado todos em seu nome nosso orgulho é a nossa grife bom dito isso eu quero passar a palavra para essa é outra furacão né essa advogada que foi ministra do TSE combativa militante que coloca as veias dela em todas as causas na defesa da mulher Maria Cláudia Bucaneri ela foi fruto da primeira revolução do judiciário Adriana porque ela foi fruto da primeira lista do país tríplice das mulheres ela foi fruto dessa lista e ela mostrou a importância da mulher nos espaços de poder então com muito orgulho eu queria dar a palavra para a Maria Cláudia que eu tenho tanto orgulho de conviver e aprender com ela todos os dias eu vou levantar eu quero iniciar primeiramente cumprimentando essa mesa maravilhosa no nome da procuradora e da nossa coordenadora deputada Benedita da Silva deputada Soraya Santos vocês duas realmente a Adilene falou tudo vocês são luz inspiradoras uma dupla dinâmica que nos representa que nos inspira que nos orgulha quero deixar meu cumprimento aqui a Tia Ju que está presidindo essa mesa deputada vou esperar o convite da sua posse vou cobrar o presidente Bacelar da data da sua posse não basta criar gente quer que funcione né Tia Ju cumprimentar Caliana que representa o grupo Meta aqui Mariana um prazer uma alegria quero cumprimentar a desembargadora Tatiana do TRE do Rio de Janeiro Adriana também desembargadora uma alegria uma honra deputada Benedita eu vou começar fazendo um merchan Caliana que eu estava contando aqui para Soraya esse ano vai ser histórico no mundo porque é o ano em que o maior número de pessoas no mundo vão às urnas nós temos eleição no Brasil nós temos eleições nos Estados Unidos nós tivemos eleição na Rússia nós tivemos eleição na China nós vamos ter eleição na Indonésia nunca tantas pessoas irão às urnas num único ano como neste ano é claro que a gente fala de democracias completas como a nossa a gente fala de democracias intermediárias ou quase não democracias ou democracias iliberais como por exemplo na Rússia a gente teve eleições agora questionáveis ou não na Venezuela também mas o fato é que nunca tantas pessoas foram às urnas num único ano e aquela franquia que chama TED Talks que são vídeos formatados de 12 minutos em que pessoas compartilham experiências sobre diversos assuntos no mundo inteiro vai fazer uma rodada no mundo inteiro só para discutir democracia e governança então o mundo inteiro está convidado a refletir sobre democracia e governança serão três rodadas nos Estados Unidos uma rodada na Ucrânia que é um negócio interessantíssimo imagina o que vem de um país devastado por uma guerra onde mulheres são usadas como arma o estupro de mulheres como arma de guerra a gente nem imagina o que deve estar acontecendo ali e o Brasil vai sediar a rodada da América Latina e quem vai falar quem vai falar ela Maria Cláudia Bucaneri entre outras pessoas e o meu tema que é um tema que a gente falou muito aqui todo mundo falou um pouco sobre isso ah que eu também falava isso né Soraya que democracia é essa que a gente não se vê representada mas eu quero dar um passo atrás e eu já perguntei para algumas pessoas aqui deputada Benedita eu lancei a seguinte pergunta e eu estou tendo cuidado de tentar acessar diversas bolhas então de tentar chegar na comunidade negra comunidade de artistas eu sei da minha posição de privilégio mulher branca de uma determinada classe social mas eu preciso ouvir e eu fiz a seguinte pergunta se você tivesse que definir o que que a democracia representa para você em uma única palavra só pode ser uma que palavra seria essa? Benedita que palavra seria essa para você? é liberdade Benedita você pegou a top one a palavra mais lembrada tem sido liberdade Soraya exatamente porque o medo não combina com a democracia liberdade se ajude eu não estou copiando minhas amigas mas a gente precisa ter liberdade para exercer 100% da democracia se puder eu não falava não seria qual seria a segunda? representação representatividade gente Mariana qual é a palavra sua? autonomia boa a minha liberdade liberdade o que que até agora eu já colhi? liberdade é o número um depois Fátima Fátima cadê a Fátima qual que é a sua palavra? liberdade a nossa secretária Heloísa vai Heloísa a Soraya já está fazendo a minha enquete aqui secretária qual? qual seria? número dois a segunda mais dita igualdade Tati qual que você falou? escolha Carla Machado nossa deputada Carla respeito vem muito Célia Célia qual deputada? respeito a terceira então liberdade a top one hein Benedita você está sabendo a Benedita manja de democracia será por que né? será por que Benedita? tem saído muito liberdade tem saído muito igualdade o número dois terceiro muito dito justiça muito dito realmente justiça é uma palavra importante participação autonomia dissenso tem saído garantia tem saído o que que menos tem saído e eu falo com negros comunidade LGBTQIA mais pedir para o pessoal da antra circular entre eles não está aparecendo diversidade não está aparecendo Soraya não é a número número um para quase ninguém diversidade e representatividade estão lá embaixo e aí a gente volta para o começo da nossa conversa porque a gente não exerce no Brasil em nenhum grande país nenhuma grande nação mais a gente não exerce a democracia direta a gente não tem condição de juntar todo mundo numa praça e decidir os rumos do nosso país a gente exerce qual tipo de democracia a democracia representativa a gente elege pessoas para nos representar para nos vocalizar para levar a nossa pauta para levar a nossa agenda e no entanto representatividade não está aparecendo como a número um ela está lá embaixo mesmo em grupos aqui mulheres minorizados ou em grupos minoritários mesmo e aí eu corto o filme e lembro e aqui a gente tem acho que vocês todas que vivem nesse meio da política quantas e quantas solenidades quantas e quantas mesas quantas e quantas decisões você olha para aquela foto e fala o que que está errada nessa foto Benedita não vou esquecer da foto do presidente Lula anunciando a escolha de Flávio Dino como ministro do Supremo tinham 10 homens de mão dada para ocupar uma vaga de uma mulher e sei que a primeira dama reclamou daquela foto aquela foto errada mas é a foto que revela aquilo que é eles resolvem a mesa é deles não fomos convidados para esta festa pobre e aí você lembra da propaganda da XP investimentos que foi inclusive objeto de uma ação do movimento negro venha você investir na XP 50 homens brancos enfileirados era a foto do marketing da XP e eu fiquei pensando quem é este marqueteiro está sabendo legal dos dias de hoje e aí a gente lembra que quando a gente pergunta o que é democracia pouca gente lembra em primeiro lugar da representatividade por que isso? porque nós estamos acostumados com a nossa realidade de invisibilidade de silenciamento de exclusão a gente se acostumou a isso a gente não acha normal e é por isso mesmo eu não me lembro quem foi que falou a senhora acho que foi você nessa mesa potente quando falou a gente precisa conhecer os nossos direitos para reivindicar é aquela história do menino com a carteira do PROCON isso é maravilhoso isso é a democratização do direito ao consumidor a gente precisa conhecer a gente precisa desnormalizar a baixíssima representatividade no Brasil e quando eu falo de baixíssima representatividade estou falando das mulheres brancas estou falando de mim da Soraya e da Tia Ju Benedita não estou falando de você porque não é nem baixa representatividade a mulher negra não está lá é a não representatividade absoluta e a maior segmento social do Brasil é a mulher negra e quando a gente fala dos poucos espaços de poder ocupados por mulheres elas em regra são brancas e a gente normalizou isso a gente vê aquelas solenidades maravilhosas no poder judiciário 15 homens a gente vê a promulgação da reforma tributária a mesa da cama 15 homens cadê a gente nós somos 52% do eleitorado nós somos mais de 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres cadê a gente que paga essa conta que gira essa economia que é a base da UAB mas nunca foi presidente do conselho federal Benedita o AB maravilhosa mas a gente nunca chegou lá não é não tia Ju e aí voltando para essa questão dessa normalização que a gente precisa superar a gente precisa começar a se incomodar já é um bom começo olhar para essa sorte e falar não isso não dá mais olhar para essa mesa e falar essa mesa está errada olhar para um dispositivo de honra e falar cadê a mulher cadê o presidente para chamar a mulher para sentar aqui não pode não pode isso não é um favor enquanto a ministra Edilene falava eu peguei números porque eu sabia que isso era assim mas eu não me lembrava de cor os números olha que interessante Benedita e isso é um negócio para a gente pensar juntas empresas que possuem mulheres em seus conselhos nos conselhos que deliberam os produtos que deliberam as coisas todas se tivesse uma mulher no conselho da XP aquela propaganda não tinha passado Benedita e aquilo foi péssimo para a imagem da companhia companhias com conselhos plurais lucram 21% a mais que companhias com conselhos homogêneos então não é uma questão de favor não é uma questão simbólica não é também mas muito mais do que isso é uma questão de qualidade do processo decisório por que que uma empresa que tem um conselho plural fatura 21% a mais? porque a sociedade é plural então ela gera produtos diversificados para uma sociedade que é diversificada então ela vende mais ela fatura mais ela alcança não só um segmento A alcança um segmento A, B, C e D vocês sabem por que que a Rihanna hoje é uma das pessoas mais ricas do show business não é porque ela canta é porque ela desenvolveu uma linha de maquiagem para pele negra para pele asiática para pele da mulher indiana olha o tamanho da Índia olha o tamanho do mercado consumidor ela fez uma equipe de criação de produto plural e desenvolveu produtos plurais ela virou bilionária é simples assim como é que uma mesa de homens brancos endereça bem problemas de uma sociedade que está longe de ser composta por homens brancos ela é majoritariamente uma mulher negra e aí vem a questão do mamógrafo que a Soraya o homem não faz mamografia quando é que ele vai pensar que tem que ter um mamógrafo mais baixo para uma mulher com deficiência agora veja Benedita olha que interessante o Brasil no ano passado alcançou uma média de 25% de mulheres nos conselhos das grandes empresas então aqui a gente já está maior do que a presença feminina no parlamento né Soraya que a gente está em 18 você vê que as empresas passaram o ambiente político olha que interessante o México que é um país paritário na política por força de lei só tem 19% de mulheres nas companhias e aí a gente percebe que a criação de reserva de cadeiras é absolutamente imprescindível e ela vai arrastar tudo mais ela vai arrastar os fatores econômicos todos juntos com ela então o meu recado aqui já vou encerrar minha fala antecipando que a gente precisa desnormalizar a ausência de mulheres ausência de mulheres negras ausência de mulheres da comunidade LGBTQIA+, mulheres indígenas mulheres com deficiência a gente precisa desnormalizar a nossa invisibilização está errado é preciso um letramento pessoal nosso todo dia tia Ju é preciso um letramento da imprensa a cobertura das mulheres muitas vezes é cruel na imprensa não é um favor é uma questão de qualidade decisória nas empresas privadas isso gera dinheiro nas democracias isso gera resiliência democrática e esse será o tema do meu TED um estudo do Instituto Georgetown para mulheres paz e segurança correlacionou índices e olha que interessante as nações com melhores índices em relação às questões de gênero e esse índice é distribuído isso será em três pernas inclusão justiça e segurança os países que endereçam as questões de gênero na perspectiva deste tripé de inclusão justiça e segurança os países mais bem ranqueados são países que apresentam democracias mais consolidadas e mais resilientes e aí eu volto para o começo da minha sala não é favor não é simbolismo é questão de aprimoramento da nossa democracia vamos juntas boa sorte a todas que vão concorrer estejam firmes e não aceitemos não normalizemos nenhuma invisibilização nenhum apagamento e nenhuma ofensa que tenha como base a nossa condição feminina eu termino Soraya dizendo que uma das últimas visitas que recebi no Tribunal Superior Eleitoral e tive a honra de ser a primeira mulher jurista a ser juíza da propaganda de uma eleição presidencial porque Luciana que era a única antes de mim não chegou a ser juíza da propaganda de uma eleição presidencial eu recebi no meu gabinete as meninas do Internet Lab que é um laboratório muito legal de monitoramento de rede e eles se juntaram com o coletivo As Mina que é um coletivo de gênero também muito legal e fizeram um monitoramento das redes sociais durante as eleições de 2022 com um recorte de gênero eles acompanharam candidatas candidatas negras trans mulheres brancas eles acompanharam as nossas duas primeiras damas finalistas Michele Bolsonaro e Janja ambas foram monitoradas e elas geraram um relatório que se chama Monitora com A maiúsculo e está disponível na internet e vale a pena dar uma lida e é um negócio alarmante porque o homem quando ele é ofendido quando ele é xingado quando querem depreciar um homem candidato ele é o corrupto bandido incompetente ladrão descondenado genocida ele é isso aí são atributos do exercício ou mau exercício do cargo e a mulher alguém chama mulher de corrupta alguém chama mulher de ladra de incompetente não a gente não tem o direito nem de ser incompetente os adjetivos são vinculados a nossa sexualidade a nossa aparência associação com animais de todo tipo e isso nos mostra quão longe nós estamos não normalizemos esse comportamento e sigamos sempre juntas e é para isso Tia Ju para combater isso e a gente tem uma eleição municipal chegando que a gente precisa da urgente instalação dessa procuradoria para que você faça aqui o trabalho maravilhoso emocionante inspirador que a minha irmã Soraya Santos faz na Câmara dos Deputados beijo Benedita obrigada por coordenar nossa bancada obrigada a todos e todas nós é que agradecemos essa fala maravilhosa e é sobre isso eu sei que muitas vieram de longe e tal mas olha tem muita coisa boa ainda para falar estamos acelerando o máximo e dizer para vocês que ao final nós já preparamos já está o cheirinho saindo aqui vai ter um coquetel aqui na parte superior para todas vocês para poder saírem abastecidas está bom mas não saiam antes de ouvir todas essas mulheres maravilhosas aqui porque falta falar ainda ainda tem a rodada estadual que é poderosa um time de mulheres incrível eu queria introduzir a Caliana a Caliana tem nos acompanhado ela representa o grupo meta ou seja Instagram Facebook Google todas essas ferramentas que as candidatas tanto precisam e logo a seguir Mariana vocês vão fazer uma dobradinha da Aliança Empreendedora e eu quero dizer para as vereadoras viu Marcia que todo esse trabalho que ela tem com a Procuradoria da Mulher eles estão deixando são mais de 250 cursos formas de vocês se defenderem na internet é muito importante para as candidatas se cercarem dessas ferramentas então Cali é uma honra ter você do meu lado você tem feito um trabalho tão sério tão necessário porque a ferramenta digital está mostrando o quanto o Brasil está se comunicando de forma direta e responsável com você obrigada Soraya boa tarde tudo bem enquanto eu peço para colocar uma apresentação que eu preparei eu vou me apresentar para vocês eu sou a Caliana diretor de políticas públicas da meta sou uma mulher branca cabelos castanhos compridos estou vestindo um moletom um casaco de lã com brilho é basicamente cru tem um brilho prata uma calça branca gente é uma alegria gigante estar aqui eu quero agradecer muito a deputada Soraya pelo convite pela nossa parceria nessa caravana e eu sei o quanto é importante estar aqui no seu estado hoje que a gente já vem cobrindo o Brasil inteiro e eu vejo a Bianca sempre cobrando a mãe dela mãe quando vai levar para o Rio de Janeiro as coisas quando vai fazer sabe aquela coisa de mãe que vai cuidando de todo mundo e acaba deixando a sua casa por último mas nunca deixa de amar está sempre com o olho e é o carinho mais especial do mundo que você está aqui ao lado da deputada Benedita que realmente é a nossa referência e nos recebendo com tanta generosidade tia Ju aqui na sua casa então quero agradecer muito a vocês Maria Cláudia essa tua fala ela foi me arrepiando de um jeito quando se foi falando porque a meta enquanto empresa eu acredito que ela esteja no aplicativo de todas vocês hoje deixa eu fazer uma pergunta caso alguém não saiba o que é a meta quem tem o Facebook ou tem ou já teve Instagram olha WhatsApp é um aplicativo que está na casa de vocês e a meta existiu e existe para dar voz e lugar às pessoas e a gente pode ir passando porque eu já estou mais adiantada na minha fala nos slides por favor pronto e a meta acredita que as mulheres têm o direito de participar do processo eleitoral livre de violência e a gente sabe que a violência limita a capacidade da mulher de estar nos poderes e nos locais mais altos de tomada de decisão isso que a Maria Cláudia falou que as mulheres acabam sofrendo a violência na aparência física na sexualidade na comparação com animais é algo que é comprovado e que a gente sabe que existe na plataforma e assim como o direito não consegue resolver 100% dos problemas do mundo a gente não consegue enxugar todos os problemas que existem na plataforma mas isso não quer dizer que a gente não desenvolveu ferramentas e políticas para mitigar isso pode ir passando por favor pode passar passar aí volta a meta na eleição presidencial de 2022 desenvolveu em parceria com o TSE esse guia de combate à violência de gênero nas redes sociais você lembra desse guia esse guia foi aprimorado e esse QR Code que está na tela vai levar vocês direto para esse guia e ele traz uma série de dicas e ferramentas para que vocês de forma muito prática consigam encontrar dicas de como se proteger na internet e também manifestar a voz de vocês da maneira mais livre e protegida possível e esse guia não foi desenvolvido sozinho pode passar para o próximo slide por favor a meta conta com mais de 400 entidades do mundo inteiro para nos ajudar a desenvolver as políticas da plataforma aqui no Brasil por exemplo tem a SaferNet como uma das parceiras mais importantes para a gente especialmente quando a gente está olhando para a saúde segurança mental das pessoas e também segurança física a gente escuta a sociedade civil academia governos formuladores de políticas públicas como as deputadas que estão aqui nessa mesa a secretária Heloísa que também é uma grande contribuidora nossa pode passar para o próximo por favor a gente entende que as pessoas precisam cada vez mais de espaços livres para ter voz mas a partir do momento que a segurança da pessoa está colocada em risco a privacidade a autenticidade das relações com perfis falsos e a dignidade das pessoas a gente entra em campo está estabelecendo uma série de normativas do que realmente pode e o que não pode circular nas nossas redes pode passar para o próximo por gentileza e é pensando nisso que a meta hoje remove conteúdo comentário perfis grupos e até eventos dedicados a por exemplo sexualizar figuras públicas imagens e desenhos de photoshop que são depreciativos e sexualizados da mulher também são removidos e ataques por meio das atribuições físicas mesmo que são dirigidos nas páginas dessas figuras públicas de vocês também são removidos por outro lado a gente tem ferramentas de controle e como é que é essas ferramentas como é que elas funcionam a gente desenvolveu uma ferramenta que avisa o usuário de comentários potencialmente ofensivos então vamos supor que eu esteja indo na página da deputada Soraya e vou lá comentar alguma coisa para ela e usei um palavrão antes dessa palavra subir vai abrir um pop-up para vocês na tela e vai dizer você tem certeza que você quer publicar isso essa palavra que você está usando pode ser potencialmente ofensiva na nossa experiência isso já reduziu em 50% a quantidade de comentários ofensivos que poderiam aparecer na plataforma o que acontece com os outros 50% existe um assistente de moderação e eu até lembro de um caso que eu gosto de contar que é na caravana quando chegou em Salvador com a deputada Fabiola Mansur que ela estava sofrendo ataques porque ela estava defendendo a legalização da maconha para uso medicinal e ela contou Kali eu não aguento mais cada vez que eu posto o bom dia que a deputada Gendira falou vem comentário dizendo deputada maconheira deputada maconheira como que eu limito isso eu abri e mostrei para ela que você pode colocar palavras combinação com palavra e número e até emojis como restrição e quando alguém comenta essas coisas usando essa palavra por exemplo deputada maconheira ou um emoji ofensivo para ela naquela situação ele não sobe a pessoa não consegue comentar isso nas contas de vocês a outra coisa é reportar o conteúdo inapropriado quando vocês reportam tanto um conteúdo uma conta inteira uma imagem um vídeo um comentário no whatsapp até no whatsapp que é criptografado vocês conseguem reportar um conteúdo ofensivo isso chega para a meta e a meta consegue enxergar esse último conteúdo a gente avalia tanto pessoas que falam português tem um slide que vai mostrar isso a gente tem uma cobertura 24 dias por semana 24 horas 7 dias por semana com pessoas falando português para avaliar esse conteúdo além disso vocês podem restringir uma conta no facebook ou no instagram pode voltar no slide anterior por gentileza quando vocês restringem uma conta diferente de bloquear vocês tem a opção de bloquear alguém e essa pessoa não sabe que você bloqueou mas ela nunca mais vai ver nada seu e você não vê nada dela a restrição é muito interessante para instruir um eventual processo judicial a restrição significa o seguinte vamos supor que eu restringir a conta da Mari a partir desse momento só a Mariana e eu veremos o que ela postou ninguém mais o que ela comentou na minha conta e a Mariana vai lá e reiteradamente me ofende publica em verdades você nunca faria isso Mari mas eu te usei de exemplo eu vou deixando a Mariana comentar usar emoji e eu estou guardando evidência guardando evidência em determinado momento pronto entrego para as autoridades competentes para o meu advogado para ele instaurar um processo e assim mitigar de fato e chegar no fim desse problema para além disso gente nunca é demais lembrar tenham senhas seguras a gente ama nossos pais a gente adora nossos filhos o dia do nascimento deles é incrível mas não é uma senha forte então hoje em dia existem ferramentas que geram senhas fortes para vocês por favor dever de casa se alguém aqui tem a combinação do aniversário dos filhos como senha o nome do cachorro mudem por favor e ativem a segurança em duas etapas que é uma camada adicional e que ajuda vocês a prevenir hackeamento de contas invasão e essa época de eleições então que está vindo nunca é demais a gente lembrar disso a meta também oferece em todos os seus aplicativos uma série de ferramentas para check-up de privacidade então quem pode ver seu conteúdo desde um conteúdo específico até a sua conta como um todo isso tudo está detalhado nesse guia que deixei para vocês essa apresentação também de powerpoint vai ser disponibilizada porque eu trago para além disso diversas outras ferramentas e aí eu vou pedir para você pular já dois slides porque esse próximo é sobre as nossas equipes e agora os recursos que a meta tem para vocês próxima por favor aqui tem quatro QR codes os padrões da comunidade é a constituição do que pode ou não pode ser postado no Facebook diretrizes da comunidade se refere ao Instagram muitas das coisas são parecidas e conversam eu acredito que a grande diferença entre Facebook e Instagram é quando eu falo da autenticidade enquanto que o Facebook só permite que você crie perfis e páginas com seu nome verdadeiro o Instagram já permite por exemplo que você crie para seus interesses eu tenho uma conta vida leve para além da minha arroba cacalache na vida leve eu só sigo viagem comida artistas música entretenimento enquanto que eu deixei uma outra conta só para meus amigos e pessoas mais próximas de mim então essa é a grande diferença que eu entendo entre as políticas tem uma rede ali um QR code para vocês que vai levar para a segurança das mulheres lá tem uma série de ferramentas super úteis inclusive para as mulheres que estão sofrendo e estão com problemas e vítimas de saúde mental gente passando por questões até pensando suicídio a gente leva para uma ferramenta que pode ajudá-las lá também vai contar sobre a parceria que a gente firmou com o governo federal com o disco 180 no whatsapp então hoje qualquer mulher pode reportar problemas via whatsapp a gente também tem dicas para mulheres jornalistas e eu vou passar para o próximo slide por favor vou concluir eu quero que vocês todas as mulheres que vão participar de qualquer campanha ou as já eleitas anotem essa página porque é uma fonte muito rica de informação para vocês facebook.com barra gpa nesse portal além desse guia que eu falei dessas ferramentas das nossas políticas vai ter dicas para acessibilidade isso que a tia Ju fez no começo da fala dela de se autodescrever é algo que parece muito simples mas você cria uma inclusão na sua fala inimaginável legendar um vídeo para quem tem problema auditivo vai fazer com que vocês alcancem um público que vocês não estavam conversando antes aqui também tem dicas de criativos como você tornar um conteúdo mais interessante tudo isso gente gratuitamente acho que é bom reforçar que tudo isso é de graça para vocês utilizem tem também boas práticas na plataforma casos de muito sucesso e aí no próximo slide eu vou trazer um canal de ajuda para vocês pode mudar por favor que é o facebook.com barra gpa barra help vocês que são figuras públicas políticas candidatas vão conversar com pessoas humanas não são robôs então utilizem esse canal o guia que eu já falei não é nunca é demais esse guia carregue debaixo do braço se vocês quiserem imprimir e levar para os encontros que vocês tiverem por favor façam isso próximo slide por favor eu quero apresentar para vocês o whatsapp canais alguém aqui já usa ó maravilha olha só duas pessoas só tem uma imensidão então para vocês verem que o espaço ainda não está muito concorrido para vocês se comunicarem diferente por exemplo das listas de transmissão o canais do whatsapp permite com que vocês se comuniquem de uma maneira unilateral com exceção de que a pessoa pode engajar com curtidas com aqueles emojis com uma quantidade enorme de pessoas ali não tem limitação no número de pessoas que podem juntar-se ao canais de vocês e lá vocês falam sobre dicas do que vocês quiserem combinam reuniões onde vai ser o próximo encontro enfim criam enquetes então o canais também está à disposição de vocês como um mecanismo para comunicação muito potente muito poderoso próximo por favor a gente também está construindo a central das eleições quando a gente deixar ela redondinha pronta para vocês eu vou pedir para a deputada Soray para a Tia Ju para a Benedita cascastearem isso para todo mundo aqui no estado a gente vai ter um summit vai ser uma semana inteira provavelmente vai ser em junho com várias dicas super úteis desde como eu vou emitir uma nota fiscal como que eu posso anunciar nos canais da meta porque a gente tem um processo de verificação do anunciante para garantir que ele está aqui no Brasil vai ter também dicas de criativos acessibilidade então fiquem ligados que esse canal vai ser bem interessante bem relevante para vocês e aí eu vou caminhar para o final da fala para trazer um pilar muito importante que a meta trabalha também a gente falou aqui sobre violência política de gênero pode passar para os próximos próximos slides por favor que é o empoderamento da mulher a liberdade financeira dela porque a gente entende que somente a mulher economicamente independente vai se tornar uma mulher livre e que pode se livrar de muitas das violências que ela sofre vocês sabiam que três da quadra quatro empresas já utilizam ferramentas digitais e aí eu vou até fazer outra pesquisa aqui de consumo quem de vocês já usou o instagram para procurar comida num restaurante uma viagem já? você já usou? restaurante? nunca? gente eu nossa olha só jura eu hoje em qualquer restaurante que eu vou eu abro a conta do restaurante no instagram e procuro o prato não confio mais no cardápio do restaurante viagem é a mesma coisa eu vou e procuro na viagem é verdade é viagem também ó a tia Ju já está em 2050 pois é é nunca falha e as mulheres gente são responsáveis por essa utilização ainda maior 71% dos negócios que as mulheres comandam já estão digitalizados enquanto que o número dos homens vincula entre 63 e 65% e pensando nessa independência na capacitação da mulher e aí o próximo slide por favor que em 2016 a meta criou o projeto Ela Faz História com o objetivo de empoderar as mulheres economicamente e também com algumas pinceladas de dicas financeiras aqui no Brasil o nosso projeto o nosso projeto pioneiro aconteceu aqui no Rio de Janeiro e a gente teve a honra de ter a deputada Soraya como parceira o primeiro e provavelmente o único desse ano vai ser aqui também a gente tem que marcar essa data logo antes das eleições e aí veio a pandemia a gente viu que o mundo se digitalizou as pessoas precisavam continuar fazendo seu dinheiro e a gente foi atrás de uma parceira que tivesse capilaridade e poder para chegar no interior do Brasil nas regiões que a gente não chegava porque o Ela Faz História era um projeto presencial que a gente não conseguia alcançar o Brasil inteiro e foi aí que entrou a Aliança Empreendedora como parceira da meta e já treinou mais acredito que 26 mil mulheres né Mari mais de 26 mil mulheres e o caso da Ana Passos que é uma mulher aqui do Rio de Janeiro que ela tinha o sonho de crescer o negócio dela ela era uma costureira ela é uma costureira mora numa comunidade e era desacreditada porque ela realmente não estava fazendo dinheiro com as vendas desse produto que ela produzia mas ela disse eu vou lá eu vou resgatar o dinheiro que eu tenho na FGTS comprou mais uma máquina e foi treinada pela Aliança e ela entendeu como calcular o preço do produto dela e é essa a mulher que começou a contar o tamanho da linha que ela gastava quanto de luz ia se ela tomava aguinha no intervalo do trabalho dela quanto que o tempo dela realmente valia e a partir de então ela teve lucro e esse trabalho com a Aliança é o que a gente quer oferecer para vocês e eu vou deixar a Mari detalhar mais esse trabalho e para finalizar eu quero contar que o Rio de Janeiro claro que já saiu na frente nessas parcerias todas e oportunidades que a gente tem próximo slide por favor a meta lançou no início do ano pode passar com a Prefeitura do Rio uma parceria com a Junior Achievement esse é um projeto que foi pensado para jovens com uma carga horária de mais ou menos 12 horas aula em que esses jovens vão ter aulas básicas de profissionalização mas também soft skills então ele não apenas vai aprender como criar um currículo interessante mas como se comportar numa entrevista de emprego essa parceria ela está crescendo porque a gente já está conectando a Faietec a Carol Tavaí e a Bianca está aqui para representá-los e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para a gente trazer para o Estado inteiro do Rio de Janeiro e também o Rio já saiu na frente com a parceria com a Aliança Empreendedora e a Secretaria da Mulher a Secretaria Luísa está aqui e a Mari vai contar mais detalhes desse projeto gente, eu caminho para o fim da minha fala eu posso quebrar o protocolo? o protocolo que não existe quem puder eu vou pedir que se levante por favor que eu estou realmente muito emocionada de estar aqui quem não puder levantar pode ficar sentada mas quem puder levantar eu vou pedir para que vocês coloquem a mão esquerda no ombro direito e a mão direita no ombro esquerdo e aí deem um abraço muito apertado quando foi a última vez que vocês se abraçaram? esse abraço também é meu para vocês meu para Soraya é para todas podem soltar esse abraço se abraçem se fortaleçam contem com a meta bebam desse material compartilhem com quem vocês quiserem vamos realmente abraçar e dar as mãos para as mulheres para que a gente cada vez mais encontre mulheres fazendo a diferença e levando a mensagem adiante muito obrigada deputada Soraya Tia Ju Benedita e boa sorte a vocês gente é tão importante vocês perceberem que não é só as candidatas e as vereadoras terem acesso a ferramentas de divulgação do seu próprio nome como é a melhor foto como é a melhor imagem se defender dos ataques mas também gente nós estamos falando aí de 250 cursos eu estava falando com a prefeita Fátima Kali desse trabalho nós estamos falando de mulheres que não são meis não são antes de ser mei aquelas mulheres que às vezes fazem um doce faz uma costura que às vezes elas não sabem calcular e acabam pagando para trabalhar para as candidatas e para as vereadoras é a possibilidade de organizar Célia assim 250 cursos de formações e todos esses cursos são gratuitos eu falava isso com a minha prefeita Fátima ontem ou anteontem que a gente estava conversando e isso é uma ferramenta poderosa porque a gente tem uma dificuldade nas campanhas Tia Ju que as mulheres quase não são secretárias municipais quase não ocupam espaço mas chega na hora tem que se virar e ser candidatas e com esses cursos com essa formação facilita muito mostrar o trabalho se eu sem mandato faço isso imagina o que a gente pode fazer com o mandato e aí falando nessa formação Tia Ju eu já passo imediatamente que eu quero subir inclusive com as nossas palestrantes do segundo painel é justamente passar para a Mariana Oi que foi quer chamar agora? na verdade a Mariana vai falar mas a gente já pode convidar as nossas panelistas para compor que a desembargadora eu não consigo ler quer chamar? então vamos chamar a Adriana representante a coordenadora a desembargadora Adriana a doutora Patrícia a nossa desembargadora a desembargadora Tatiana também representa a RE eu quero falar você fica aí Maria não sai não eu quero dizer eu quero muito bater palma para a mulherada que está firme aqui ouvindo e aprendendo é que política não é coisa para gente fraca não mas Maria Cláudia vou te dizer uma coisa dos sete estados e quem estiver em pé pode ocupar aqui os lugares dos sete estados pasmem Maria Cláudia dos sete estados que compõem o COSUD ou seja Suíto Sudeste que representam 70% do PIB do país esse é um dado Maria Cláudia que você precisa saber 70% do PIB do país é representado pelos sete estados do Suíto Sudeste nenhum dos sete estados tinha secretaria de Estado de Política das Mulheres e aí na campanha Bernardo nós marcamos em cima dos sete cinco já criaram e a Heloísa é a secretária de Estado aqui do Rio de Janeiro que tem que botar para quebrar queria chamar nossa defensora Tatiana Adriana para já estar aqui junto com Mariana viu Mariana vai falar gente eu queria registrar o nosso diretor-geral da LERJ Marcos Brito ele esteve aqui presente acompanhando até agora há pouco precisou se ausentar mas esteve aqui o nosso diretor-geral também é sempre nos ajuda em todas as iniciativas daqui eu quero muito agradecer ao Marcos Brito por todo o seu apoio e o procurador da casa também que muito com muita maestria tem contribuído colaborado muito conosco Mariana a fala é sua as nossas colegas vão se se acomodar as desembargadoras a procuradora e meninas não se esqueça ao final aqui quando a gente fizer o encerramento tem um coquetel aqui a gente vai guiar vocês coquetel preparado com muito carinho pelo nosso presidente Rodrigo Marcelar vamos largar a Mariana porque está todo mundo aqui a gente sabe que está na resistência mas é o seguinte política é coisa para a gente forte quem está aqui é isso aí elas estão fortes sabe o seu lugar e sabe pelo que está defendendo vamos passar para ela? vamos gente boa tarde é um prazer estar aqui serei breve sei a deputada Soraya gente essa mulher ela me convida e fala Mari vamos vamos para o Rio moro em São Paulo sou mineira moro em São Paulo vamos lá fala da aliança eu claro chego aqui sala lotada me coloca do nado aqui da deputada Benedita o senhor é só a deputada Soraya para fazer isso maravilhosa quero agradecer o convite como sempre deputada Tia Ju todas que estavam aqui na mesa é um prazer enorme estar aqui com vocês falando de uma coisa muito importante que é trazendo um pouquinho do lado da economia também da mulher enquanto papel transformador nos territórios que vocês estão por meio da questão da liberdade financeira dela poder fazer escolhas ela poder talvez deixar o seu a pessoa que faz mal para ela se ela tem aquela condição muitas mulheres vocês sabem não conseguem sair de condições de sofrimento porque elas às vezes não tem como sair daquilo então eu quero dizer falar um pouquinho dessa parceria que começou com a meta com ela faz história se estendeu a procuradoria geral da mulher tem se estendido para outros estados e a aliança empreendedora é uma organização social é uma organização da sociedade civil já tem 19 anos de história eu faço questão de dizer que é uma organização da sociedade civil porque vocês enquanto vereadoras deputadas mulheres líderes nos seus territórios precisam se conectar com o executivo também com as organizações que estão ao seu redor a aliança faz um trabalho nacional empoderando 30 mil microempreendedores em territórios de vulnerabilidade em todo o país mas existem outras organizações onde vocês estão que também podem oferecer algo então sendo bem breve como atender mulheres com foco na inclusão socioeconômica o empreendedorismo é uma ferramenta de inclusão socioeconômica assim como o trabalho com uma carteira assinada um trabalho numa cooperativa o empreendedorismo ele é uma forma de gerar renda e quando eu falo isso é como uma forma de trabalho com direitos com deveres com políticas públicas que protejam essa mulher que vai empreender ela só vai ter coragem de empreender e dar um passo a mais se ela se sentir segura para empreender então bem rapidamente a mulher ela já é a maioria gente que empreende quando eu sempre pergunto quando vocês pensam no empreendedor qual é a imagem que vem na cabeça muita gente pensa no homem gravatado na capa da revista não é essa a cara do empreendedorismo brasileiro o empreendedorismo brasileiro já tem a cara de uma mulher e ela é negra entendemos que muitas vezes isso acontece por necessidade mas ela precisa ser atendida para que isso possa virar algo mais forte se é isso que ela quer que ela comece por necessidade mas que ela receba as ferramentas necessárias para ser mais que isso se é o que ela deseja se é o que ela vê que funciona para ela então hoje só para falar um pouco a deputada Soraya falou sobre informalidade também hoje no Brasil nós temos 40 milhões de pessoas ocupadas na informalidade desse número 19 milhões empreendem qual a parte que nos cabe enquanto a organização trabalha com isso 19 milhões empreendem ou seja eles são invisíveis nos territórios eles não aparecem em nenhum lugar como você direciona uma política pública uma lei se você não sabe quem é essa mulher que está empreendendo na informalidade então e ela é a maioria também desses 20 milhões um terço da população ocupada está informal a gente precisa entender quem são nos territórios direcionar as políticas públicas adequadamente e fazer essas mulheres que são a maioria na informalidade terem voz então olha metade a gente representa 27% do PIB o colchão da economia está nessas pessoas nessas mulheres principalmente que empreendem pode passar bem rapidamente eu quero mas ao mesmo tempo que ela é a cara do empreendedorismo essas mulheres dedicam menos horas para o próprio negócio elas têm menos tempo para isso elas ao mesmo tempo elas produzem mais porque elas precisam produzir no tempo que elas têm com as condições que elas têm pode passar mais um pouquinho elas ficam sempre atrás na renda e quando a gente vai colocando a lente além de gênero de raça a gente vai percebendo o quanto que o salário vai caindo o tempo dedicado ao negócio vai caindo como que a gente atende essa mulher como você vereadora deputada que está no território pode olhar para essa mulher então eu vou passar já para ir logo pode passar mais um então um olhar mais atento ao empreendedorismo como ferramenta pode fazer a diferença falaram muito aqui do Rio como pioneiro e o Rio é realmente o pioneiro em muitas coisas gente isso porque eu repito sou mineira que mora em São Paulo casada com um paulistano eu fico impressionada o tanto de vezes que eu faço reunião aqui que eu tenho que estar aqui porque aqui por exemplo já estamos aqui conversando com a Eloísa para a gente fazer algo aqui para o estado focado nas mulheres empreendedoras aqui no município do Rio de Janeiro a Secretaria de Assistência Social tem um olhar incrível para a inclusão socioeconômica também com a assistência da gente que tem um olhar para o empreendedor que está na base da pirâmide existem muitas camadas do empreendedorismo quando a gente fala de empreendedorismo da base da pirâmide ele tem que ser feito com muito cuidado tem que falar são muitas nuances ali a empreendedora que está na base da pirâmide ela precisa junto de creche ela precisa de educação ela precisa de tantos ela precisa de sentir segura para conseguir fazer ter a renda dela fazer aquilo crescer e sustentar a família e quando ela vai ela leva uma comunidade inteira junto a mulher empreendedora quando ela cresce ela começa a levar o vizinho ela leva o filho da vizinha é uma comunidade inteira que se sustenta dessa forma pode passar eu vou falar bem rapidamente três formas que essa parceria com a Procuradoria Geral da Mulher com a meta com o Estado pode ajudá-las nos seus territórios uma delas é que a gente tem muito material de apoio focado nessas mulheres que estão na base da pirâmide a deputada Jandira falou mais cedo aliás a deputada Soraya falou que ela chegava com o regimento debaixo do braço e falava eu estou falando que está escrito no artigo tal e se você sabe dos dados se você entende a sua realidade local se você tem isso na mão fica mais fácil escrever uma lei argumentar fazer a política dar certo e a gente tem muitas pesquisas sobre como é um empreendedor de base comunitária qual é a jornada dele quais são os números como fomentar um programa de inclusão socioeconômica a gente fez um estudo que tem mais de 100 páginas que mostra que se você investe nesse público que está informal em 4 anos você aumenta em 8% o PIB do Brasil você tira 5 milhões na linha da pobreza e você pode fazer isso com um programa com uma política adequada de inclusão socioeconômica dessas mulheres e cabe as vereadoras as deputadas talvez terem voz para começar isso em seu território pode passar para a segunda parte que os cursos que a deputada falou a gente consegue inclusive se vocês tiverem algum interesse em escolher alguns cursos online para levar para o seu território a gente consegue colocar de forma rastreável e reportar olha aí em Niterói 500 mulheres acessaram o curso esse mês aí em tal cidade a gente consegue rastrear como cada território usou desses cursos então se alguém quiser levar isso é o que a gente vai conversar com a secretaria aqui como fazer isso essa capilaridade que o Estado tem para fazer isso chegar a mais lugares pode passar mais um e eu acho isso muito importante também vocês podem identificar lideranças locais que podem ser replicadores de metodologias acessíveis para mulheres quero fazer um grupo de mulheres na minha cidade e falar de empreendedorismo com elas a gente treina mês a mês a gente tem um programa que chama Líderes programa Líderes que treina pessoas a gente já tem parcerias com governos que mandam pessoas lideranças locais assistentes sociais pessoas que estão às vezes em casa atendendo as mulheres para conseguir dar um direcionamento sobre o mundo do trabalho sobre as potências que essa pessoa tem e isso é gratuito tudo isso que eu estou falando é gratuito a Caliana falou bem é importante lembrar tudo que a gente traz aqui para vocês tem que ser gratuito porque vocês precisam de algo aqui na mão para usar e ser fácil esse é o terceiro caminho então materiais a gente tem inclusive a gente fez uma cartilha com o governo federal que é como gerar renda mulheres que passaram por violência doméstica então tem todo um jeito para tratar o assunto mulheres que estão mais sensibilizadas é uma cartilha com passo a passo para trabalhar para essas mulheres sentirem empoderadas e conseguirem talvez começar a gerar uma renda pode passar por último a gente tem o care code também que aí vocês conseguem está até com o nomezinho da nossa parceria com a procuradoria vocês conseguem com esse care code vocês vão acessar um formulário e dizer o que vocês mais tem interesse é nos materiais é no curso é no treinamento vocês vão receber um e-mail que a gente manda as possibilidades da gente trabalhar juntas e só é possível mudar uma realidade se realmente a gente juntar todo o ecossistema em prol disso então repito represento uma organização da sociedade civil aqui do lado de deputadas maravilhosas da secretaria do estado de outras representantes aqui e a coisa só muda se a gente junta todos os elementos quem está na sua cidade que precisa ser acionado para essa luta quem você ainda não olhou que organização está ali que está fazendo e você precisa chamar para perto isso é muito importante pode fazer a diferença nessas eleições e depois quando vocês já estiverem candidatas e né brilhando aí então muito obrigada eu tive que começar bem rapidinho mas só para dizer que é um prazer estar aqui eu agradeço demais estou muito honrada de estar aqui na mesa com essas mulheres maravilhosas com essa casa cheia então fico muito emocionada mesmo a deputada convida eu venho encontro isso daqui é de é maravilhoso então agradeço você cumpriu um papel incrível desse país não chamo qualquer pessoa você sabe disso mas o teu trabalho desde que foi o primeiro encontro eu me lembro contava isso Bené para a Fátima essa semana a menina daquele encontro sei lá tem seis anos isso a menina que mais vendia roupa para criança negra ela morava na favela do Jacarezinho e as pessoas falavam assim Bené mas aonde é a sua loja minha loja é aqui na minha casa e eu estou vendendo o luxo e a revolução que acontece e o trabalho que a Mariana faz falava agora com a Patrícia gente não está ligada às mulheres que já são MEI não, elas são antes de ser MEIs elas não tem nem noção que elas empreendem mas o que elas representam na economia formal eu que tenho honra de caminhar com vocês viu obrigada Mariana parabéns bom sem muitas delongas pode bater palma gente as nossas painelistas já estão aqui sentadas nesse painel segundo painel políticas públicas para as mulheres saúde, autonomia, economia e violência de gênero eu quero aqui chamar primeiramente a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral Tatiana de Carvalho Costa com o tema mulheres das eleições eu não chamo você porque elas são tão jovens eu não chamo senhora eu chamo de você porque são muito jovens e muito dinâmicas e a gente chama de você mesmo é com você Tatiana obrigada Tia Ju boa tarde a todas e a todos é um prazer mais uma vez estar aqui nessa casa agradeço o convite das deputadas Soraya e Benedita por poder estar aqui nessa tarde com tantas mulheres incríveis é uma iniciativa muito importante para o processo eleitoral que se avizinha é Dona Ju Tia Ju na sua na sua pessoa eu cumprimento todos os membros desse parlamento que eu já estou ficando bem conhecida aqui porque quase toda semana eu estou aqui para falar alguma coisa para alguém eu devo estar falando coisas interessantes porque continuam me chamando mas eu vou buscar ser um pouco breve vou trazer algumas considerações aqui a ministra Edilene e a ministra Cláudia já falaram e falam muitíssimo bem então eu trouxe alguns números para ilustrar aqui aqui no Rio de Janeiro a gente tem na Câmara Municipal 11 mulheres na LERJ também 11 na Câmara Federal são 91 mulheres hoje temos somente duas governadoras de estado no país todo no Rio de Janeiro são oito prefeitas dos 92 municípios cinco ministras no STJ quatro ministras no TSE e só uma mulher no STF como é que a gente pode pensar em discutir ou falar de democracia se a gente não consegue se enxergar nos espaços que definem a nossa vida então a primeira coisa que eu tenho para falar aqui é parabéns a todas que estão tendo a coragem e a vontade de se colocarem à prova isso não é fácil ainda mais a gente sabendo que as mulheres têm diversas jornadas tem jornada profissional que acumula com a jornada de esposa que acumula com a jornada de mãe mas se a gente não tentar como é que a gente vai reclamar que a gente não tem representatividade se a gente não se colocar no processo como é que a gente vai dizer depois que poxa eu não me vejo representada lá e a ministra Edilene já saiu mas eu gosto muito de dar o exemplo dela e da ministra Vera que são duas mulheres incríveis que ainda que não tivessem tão bem sendo escolhidas por questão de serem mulheres e serem mulheres negras o currículo dela já fala por si tem muita gente que vai passar sei lá umas duas gerações aí não vai ter a metade do conhecimento que elas têm então sim as mulheres acabam tendo que se preparar muito mais as mulheres se dedicam muito mais ao tanto de mulher que está aqui até as quase seis horas se fosse um evento para homens mais de 80% já teria ido embora só ia estar aqui quem tivesse obrigação de estar mas as mulheres ficam aqui porque nós somos interessadas nós queremos aprender a gente sabe que se a gente não se esforçar a gente não chega a lugar nenhum então essa é a minha primeira mensagem aqui dar parabéns para todos vocês que estão se colocando na prova não é fácil não é sacrificante mas vale a pena como leitora eu também falo isso e como cidadã a segunda coisa é o papel do TRE aqui do Rio de Janeiro o TRE é um tribunal que historicamente aqui no Rio é um tribunal de vanguarda mesmo antes da determinação do CNJ há anos anteriores ele já vinha trazendo a paridade de gêneros na sua composição então geralmente temos lá 50% 50% de homens e mulheres e como eu já nem sei mais porque foram tantas pessoas acho que foi a ministra Cláudia mas é a qualidade das decisões o ponto de vista de homens e mulheres é que ninguém está fazendo revanchismo nem dizendo que nós somos melhores do que eles embora sejamos em muitas coisas mas assim essa troca de experiências essa troca de diferenças a forma como a gente enxerga os homens tendem a ter às vezes ser um pouco mais analíticos mais centrados em um ponto a mulher consegue ter uma visão geral um todo muito melhor equacionar e ponderar vários interesses e vários direitos então a qualidade das decisões do TRE do Rio elas são muito elogiadas e isso a gente sente participando do próprio colegiado às vezes eu levanto uma questão que um outro desembargador homem poxa não tinha pensado por esse aspecto e vice-versa então você ter essa pluralidade é fundamental para a gente garantir o que a justiça eleitoral quer de nós o que ela quer de nós garantir a democracia garantir o direito fundamental garantir o direito a um voto justo garantir que todos os personagens tenham acesso a todas as informações necessárias e transparentes para que o processo eleitoral transcorra da melhor forma possível eu nem vou me arrastar muito mais aqui eu quero deixar um convite para todo mundo entrar no site do TRE aqui do Rio de Janeiro lá tem uma cartilha muito bem desenvolvida pela ouvidoria com relação à questão da participação da mulher no processo eleitoral seja ela como eleitora seja ela como candidata a ouvidoria também tem um link que lá eu sou hoje estou como vice ouvidora a desembargadora Kátia é a atual ouvidora do tribunal e nós sempre buscamos eu acabei de assumir o cargo então também não sei se a gente tem alguma métrica com relação a isso atualizada mas a ouvidoria está muito bem estruturada no tribunal de justiça no tribunal regional eleitoral aqui no Rio estamos abertos disponíveis para o que vocês precisarem acho importantíssimo ver homens aqui na plateia eu sempre falo que nesses eventos onde a gente fala de pautas femininas o mais importante do que a gente ficar pregando para convertido é terem homens que tenham o interesse de fazer parte disso e se interessarem pela matéria porque isso é uma coisa que beneficia não só as mulheres mas a sociedade toda o processo eleitoral todo então as candidatas que hoje aqui estão se puderem levar essas mensagens que estão sendo passadas aqui de uma forma muito competente por todas as palestrantes aos seus partidos aos seus colegas de legenda levem tragam os seus pares também quando tiverem esse tipo de reunião porque isso é fundamental para que a cultura mude que a gente não precise mais ter ações afirmativas em algum futuro que eu espero que não seja distante e que a gente tenha mais condições de ter um lugar que as mulheres merecem e lutam tanto para ter vou passar a palavra aqui para a desembargadora Adriana que é minha amiga de tribunal aqui no Rio de Janeiro que é a pessoa mais qualificada que eu conheço para falar sobre temas mulher e ela é muito estudiosa tem trabalhos de pesquisa muito profundos com relação a violência de gênero a todas as pautas femininas que podem ser interessantes aqui para vocês nessa tarde muito obrigada a todas e boa tarde obrigada doutora Tatiana com certeza a senhora sempre é convidada porque sempre tem muito a nos ensinar muito a falar já passando aí a palavra para a nossa segunda convidada que é a desembargadora Adriana Ramos também que também não é estranha para mim a gente se encontra sempre hoje de manhã a senhora estava lá no tribunal no TJ no fórum também estava lá a gente vive se subdividindo é verdade e a desembargadora Adriana é presidente do fórum permanente de violência doméstica familiar de gênero da escola de magistratura do Rio de Janeiro é coordenadora estadual do COEM do tribunal de justiça coordenadora da mulher em situação de violência doméstica familiar e vai falar exatamente sobre isso que ela tem muita propriedade e tantas outras coisas já sem muitas delongas só quero aqui fazer o registro desembargadora bem rapidinho eu citei eu quase não citei vereadores mas eu tenho que citar essa Sônia Pereira que vem lá de São João da Barra que ainda está aqui firme até agora pessoas de longe e a gente vê que o interesse de estar aqui também passou a Thais Ferreira e a Ana Luz também que vem lá do cantão da bachada mas está aí firme obrigada eu estou citando vocês outras que eu ver aqui eu vou citar porque a gente vê o interesse todas elas vão vir à reeleição então a gente vê que há o interesse de crescimento dos seus mandatos e outras que estão aí que vem candidato e a gente tem aqui hoje também a Cris Gêmeas que está aqui nos prestigiando que a gente também sabe que é uma lutadora obrigada tá Cris e tantas outras que estão aqui prestigiando e parando para ouvir a cada uma de vocês é com a senhora doutora Adriana vou pedir licença então para falar de pé aqui então boa tarde quase boa noite já né uma alegria estar aqui agradeço imensamente ao convite que me foi formulado pela querida deputada Tia Ju deputada Soraya que é uma grande amiga e ela já comentava há muito tempo sobre sua atuação na Procuradoria da Mulher da nossa Câmara dos Deputados a nossa Casa do Povo e aqui também a nossa Casa do Povo Estadual então é uma alegria Tia Ju estar aqui e mais uma vez aí falando um pouquinho que o tema que eu vou falar é sobre violência de gênero já que está dentro aqui da nossa atuação enquanto políticas públicas no meu caso mas no âmbito judiciário gostaria de cumprimentar minha querida deputada Benedita da Silva uma honra estar com a senhora aqui e quando me vem a nossa querida deputada Benedita eu não posso deixar de me lembrar da minha querida Nilceia Freire que também foi tão responsável por essas políticas públicas sobretudo pela nossa lei Maria da Penha ela tanto que lutou por isso por implementar e foi ali naquele momento em 2003 quando foi criada a nossa primeira Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres foi quando eu comecei a atuar com a violência de gênero aqui no meu estado eu era juíza de um GECRI em Duque de Caxias onde comecei a trabalhar com esse tema então é uma trajetória e já tem 22 anos não posso falar muito que a gente revela a idade cumprimento a Patrícia dizendo que eu fui defensora pública também entrei nos quadros da Defensoria em 94 entramos no mesmo ano e completamos esse ano 30 anos de serviço público Patrícia a gente não pode falar muito de tempo aqui porque nos revela a idade mas uma alegria ter iniciado pela Defensoria Pública que foi minha grande escola foi ali quando fui atuar dentro do sistema penal do estado do Rio foi meu primeiro meu primeiro contato com tantas mazelas a querida Heloísa Guiar com quem eu tenho muita honra de compartilhar esse período com ela que eu enquanto coordenadora do Tribunal de Justiça da Mulher em Situação de Violência tenho estado com a Heloísa com bastante frequência e elogio bastante o seu trabalho e cumprimentando a Heloísa eu cumprimento aqui todas as pessoas todas as mulheres que estão aqui que é uma plateia eminentemente feminina não é querida deputada a Soraya já falei para ela aqui que é uma honra realmente estar nessa casa eu sei que o adiantado da hora vai ser difícil porque eu tenho uma palestra de 50 laudas mas eu prometo que eu vou transformar em 5 deputada eu sei que está todo mundo já aí com fome já está um pouquinho adiantou a hora mas eu queria falar para vocês sobre um tema que a minha querida deputada Soraya já falou eu sou uma juíza que atuei bastante tempo no crime fiquei dos 27 anos de carreira 28 22 me dediquei a parte penal e criminal sempre em presídios atuando em vara criminal GCRIM e violência doméstica fiquei 17 anos no primeiro juizado de violência doméstica aqui do Rio então é uma uma vida dedicada realmente na atuação penal e fui cair quando promovida a coisa de um ano que em junho completa um ano numa câmara de direito público fui julgar as causas ali contra município contra o estado e eu achei bom eu vou ter pouca questão de gênero para decidir já que estou no crime há muitos anos vou ver outra coisa mas eu saí eu fui promovida feliz pela promoção mas ao mesmo tempo triste de sair da violência doméstica eis que deputada Ju o que que eu me deparo com a violência obstétrica assolando os tribunais de justiça e não é só do Rio eu acabei a gente vai divulgar agora um relatório já convido a todas vocês sobretudo as candidatas a vereadoras deputadas que estão aqui da importância da luta pelo enfrentamento à violência obstétrica quem me conhece sabe que eu lutei muito pela questão da implementação da lei Maria da Penha meu primeiro juizado aqui no Rio foi realmente o primeiro em magnitude e importância porque eu tinha em torno de 27 mil processos logo ali no primeiro segundo ano mas hoje eu confesso a vocês que o que eu tenho visto deputada não está sendo fácil eu julguei um caso semana passada há duas semanas atrás e julguei um outro na outra semana e todos os dias me vem chegado esse tema que é um tema muito difícil e a gente sempre fala quando a gente fala de violência de gênero deputada Soraya a gente fala das variadas formas de violência a violência doméstica a violência a violência sexual praticada contra meninas e adolescentes em grande parte no ambiente doméstico a gente fala da violência no transporte público quando a gente precisa pegar um metrô um trem um ônibus a gente fala da violência e do assédio no âmbito do trabalho nós mulheres sofremos assédio no trabalho sofremos assédio em todos os lugares mas eu nunca tinha parado para olhar para a violência obstétrica ou seja a gente sofre a violência dentro da barriga a gente já sofre a violência durante o período da gestação durante o parto e no pós-parto esse era um tema muito invisibilizado aliás é um tema que a gente precisa se debruçar porque naquele momento do parto que é um momento sublime de alegria para muitas mulheres é sofrimento é desrespeito é uma série de questões de deputada que eu acho que a gente precisa olhar para isso eu não sabia eu sabia que existia violência obstétrica já tinha estudado sobre isso em função do caso Aline Pimentel até porque dou aula para os novos juízes que ingressam na carreira sobre direitos humanos das mulheres e ali eu já debati os casos que o Brasil vem sendo condenado como o caso Maria da Penha o caso Márcia Barbosa que a gente teve também o caso Aline Pimentel mas eu sempre atuava quando discutia o caso Aline Pimentel que é um caso de violação de direitos humanos uma mulher negra moradora da Baixada Fluminense que vai ter o seu bebê e por falta de atendimento médico eficaz morre ela e morre o bebê só que eu nunca tinha visto por dentro de um processo judicial tamanho sofrimento que as nossas meninas e aí eu faço um recorte aí de idade porque a gente está vendo a questão da gravidez precoce a gente está vendo o casamento infantil ou seja o casamento precoce aquelas meninas às vezes de 15 16 14 engravidando às vezes por falta de direito de informação seus direitos sexuais reprodutivos e essas meninas elas são mais vulneráveis ainda as adolescentes a sofrerem violência obstétrica então esse caso é um caso assim não só porque eu sou mãe não é nada disso mas claro quando a gente é mãe a gente sente uma empatia até maior uma menina de 16 anos gravidez tranquila fez o pré-natal dela bebezinho ok saudável entra numa maternidade para ter o seu bebê chora de dor deixa uma moça esperando ela acompanhada de uma outra irmã também menor ela com 16 a irmã 17 porque a mãe trabalhava sentiu as dores do parto o que ela fez levou a irmã para o primeiro hospital ela tem aí o seu tratamento negligenciado e como ela grita muito por dor o partograma dela menciona que a moça não está sendo colaborativa com a equipe médica ela fica horas aguardando esse parto já não aguentando mais depois que de muito tempo muito choro e muitos gritos chegam então para examiná-la 10 horas depois então ela não tem anestesista no hospital fazem o corte para ter o bebê utilizam manobra de cristeler que é aquele quando empurram a barriga daquela menina o bebê nasce com sequelas irreversíveis vem a óbito dois meses depois e a menina sofre uma série de questões de saúde e sequelas que eu vi no processo até hoje então isso tem acontecido e isso é uma violência de gênero por excelência ninguém se discute que a violência obstétrica não é uma violência de gênero por excelência dentro do seu âmago é a violência uma das mais perversas porque é quando essa mulher essa menina essa adolescente essa mulher está em situação de vulnerabilidade e o recorte racial porque em grande parte são meninas e mulheres negras meninas e mulheres indígenas que também não tem o seu direito preservado não tem o seu direito garantido dentro dessa linha de tudo que eu tinha para falar eu queria lembrar até porque esses esses dois documentos internacionais são tão relevantes para quem é candidata a vereadora para quem é deputada para nós mulheres independente do espaço que a gente vai atuar uma delas é a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e quando a gente fala de discriminação e eu falei várias a violência contra a mulher é sim uma forma de discriminação e aí a gente fala da discriminação contra a mulher no espaço público no legislativo no judiciário e no executivo essa convenção ela é muito importante que as candidatas a vereança saibam dela porque é uma convenção internacional no âmbito global portanto ela é uma convenção pequena mas ela é muitíssimo importante que todas vocês saibam recomendo fortissimamente um letramento forte de gênero para que vocês saibam dessa convenção e saibam exigir isso até para vocês utilizarem quando ou sofreram alguma forma de discriminação ou violência o Brasil se comprometeu internacionalmente a eliminar toda forma de discriminação contra as mulheres por isso que a violência obstétrica é importante porque a violência obstétrica é sim uma forma de discriminação e a convenção de Belém do Pará que é a convenção interamericana portanto nossa aqui no âmbito regional de enfrentamento à violência o Brasil também se comprometeu a prevenir a violência contra a mulher em todos os âmbitos público e privado a processar punir e erradicar essa violência essa convenção é de 95 ah mas por que que eu tenho que saber isso todas nós mulheres temos que saber isso para poder exigir e reivindicar nossos direitos então é muito importante na elaboração de leis leis que na verdade garantam os direitos das mulheres que nós estejamos representadas sim no parlamento até para coibir a violência obstétrica a gente precisa que esse relatório que vai ser divulgado agora dia 13 de maio eu recomendo fortíssima leitura porque é uma análise de todos os projetos de lei hoje em trâmite é uma análise jurisprudencial e também uma análise dos julgados da corte do sistema interamericano de direitos humanos portanto é quase que um dossiê que pode embasar inclusive leis eventualmente que vocês possam se Deus quiser e todas independentemente disso serão candidatas e com certeza ganharão as eleições mas é importante que vocês tenham esses subsídios essas informações técnico-jurídicas para embasar os projetos de lei eventualmente que vocês forem editar ou propor dentro dessa linha eu queria sim tem muita coisa para falar o feminicídio que é meu tema de estudo a violência doméstica propriamente dita mas o tempo é curto já está tarde eu agradeço imensamente a oportunidade pedindo a todas e todos vocês que nos unamos pelo fim da violência em todos os espaços e também no campo da saúde no caso a violência obstétrica que vem ceifando a vida de meninas e mulheres e deixando bebês ou mortos ou com sequelas irreversíveis muito obrigada deputada pela oportunidade te ajudo muito obrigada gente nós que agradecemos a Adriana foi uma juíza enquanto juíza assim a pauta central dela foi o combate à violência contra a mulher e agora para orgulho nosso está como desembargador no TJ e hoje por delegação do presidente Ricardo ela que está cuidando de toda a pauta feminina e a gente ficou muito feliz Adriana não só de ver a emoção e paixão com que você defende a pauta mas esse tema da violência obstétrica é um tema que todo mundo fala todo mundo sofre mas a gente via poucos exemplos no Brasil é como se as coisas esbarrassem ali e a gente de fato está percebendo um movimento muito diferente a gente está ávida por esse lançamento essa estatística que você fez que é pioneira e que a gente vai levar para Brasília mas o que principalmente as candidatas as prefeitas as deputadas tem que saber que nós temos ainda hoje várias ferramentas para ajudar essa mulher que sofreu violência obstétrica porque se a gente está falando de primeira infância a gente tem que se questionar como é que está o estado de saúde mental dessa criança que está nascendo sobre essas condições vamos passar agora para quem nós vamos passar agora para a nossa querida defensora pública em geral Patrícia Cardoso que é a mulherada também que é muito viela obrigada com você a palavra eu também não falo senhora não não pelo amor de Deus muito boa noite para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo queria agradecer o convite é um prazer estar aqui parabenizar deputada Soraya deputada Tia Ju por essa oportunidade por esse evento por esse encontro de mulheres eu vou tentar ser o mais breve que eu puder trazer um recorte muito pequeno da defensoria porque como a Adriana falou ela tinha uma apresentação de 50 laudas eu também tenho uma grande mas eu vou tentar fazer um recorte a história da defensoria na defesa das mulheres é uma história muito antiga e Maria Carmen minha assessora parlamentar me lembrou que nós tivemos uma defensora que ajudou na elaboração do anteprojeto da lei Maria da Penha a doutora Rosane Lavini trabalhou junto com a deputada Jandira Feghali na época e trabalhou com muitas das mulheres integrantes do lobby do batom também na época então assim a história de algumas mulheres na defesa defensoras na defesa das mulheres ela é antiga mas mais do que a gente ter atuações isoladas a gente precisa ter institucionalização da pauta da defesa feminina na defensoria e isso começou com a criação do nosso núcleo de defesa da mulher ele já faz 27 anos esse ano Matilde Matilde é minha defensora titular ela e Marcia Fernandes Matilde Mar 26 anos nessa luta que a gente tem que dizer que é luta e nove anos agora esse ano da coordenação de defesa da mulher porque quando a gente cria uma coordenação temática na defensoria é dizer o quanto ela é importante para a defensoria então é uma coordenação ligada ao gabinete da defensora geral e tantas atuações emblemáticas não só para fora mas também como para dentro da instituição porque a gente precisa trazer políticas de defesa da mulher também para dentro da instituição então o que a gente fez nos últimos anos eu vou começar o para dentro porque não adianta a gente fazer e não olhar para dentro da casa então a gente fez a gente elaborou uma política de qualidade de vida da mulher no trabalho e mais ou menos concomitantemente com a alerja a gente editou uma resolução interna da proibição da suspensão do estágio probatório para as mulheres em licença maternidade acho que foi comitante que o conselho superior aprovou com a alerja a política de valorização da mãe nutriz eu inaugurei ano passado uma sala de apoio à amamentação que é para aquela mãe que está voltando mãe nutriz está voltando ao trabalho ter um lugar seguro com a sepsia e adequado para tirar o seu leite para poder levar para casa armazenar a gente tem uma comissão de proteção ao assédio no trabalho que é a CODAV já fiz parte dessa comissão para denúncias muitas mulheres vão a essa comissão e são todos todos os casos tratados com sigilo absoluto e a gente tem uma comissão de prerrogativas que defende as defensoras e defensores mas fazendo recorte feminino as defensoras nos respeito às suas prerrogativas no exercício da função de defensora pública o que não é algo isolado muitas vezes você sabe que você está sofrendo uma violência no âmbito do trabalho e uma de respeito a uma prerrogativa sua porque você é mulher porque se fosse um defensor homem aquilo não estaria acontecendo e ainda olhando internamente agora nós estamos com um concurso acontecendo e colocamos no regulamento o concurso paridade de gênero e raça e a banca para as bancas para a banca né é a banca na defensoria do concurso ela é escolhida pelo conselho superior e eu fiz questão de colocar esse item no regulamento do concurso que foi aprovado pelo conselho e tive a honra de poder votar como presidente do conselho em três mulheres negras para integrar cada uma das três brancas três brancas do concurso da defensoria e isso é muito importante porque o discurso não pode ser só para fora a gente tem que olhar para dentro não é fácil então assim na defensoria é o centro de estudo jurídico que organiza todas as palestras todas as capacitações tem que ter mulher na mesa e pessoas negras nas mesas é paridade se tem um homem tem que ter uma mulher tem que ter uma pessoa é simples muitas vezes a gente encontra resistência de todos os lados mas é política institucional e para fora o que me coube falar um pouco da saúde das mulheres a gente tem duas coordenações temáticas na defensoria uma eu já adiantei que é a coordenação de defesa da mulher e nós temos uma coordenação de saúde e ambas as coordenações trabalham na pauta feminina com relação à saúde da mulher unidas agregadas então hoje a gente faz um trabalho de monitoramento através dos nossos núcleos de tutela coletiva que são oito núcleos espalhados pelo estado inteiro de diversos temas relacionados à saúde da mulher então cada defensor de cada núcleo dessas regiões monitora diagnóstico de local para a mulher oferta e demanda estratégia de monitoramento das meninas e mulheres em idade fértil número de consultas de pré-natal oferta de exames e referência assistência à gestante em alto risco vinculação com maternidade planejamento reprodutivo e tantos outros assuntos eu vinha falando com a Elô sobre ainda acontece deputada a Soraya falou e comentei com a Elô a laqueadura a autorização da laqueadura pós seis meses do parto a gente hoje ainda tem que judicializar para fazer junto é uma demanda grande aí mandei uma mensagem para a Thais a minha coordenadora aqui da audiência mesmo ela falou Patrícia tem muito mas a gente está em tratativas com a SES e com os municípios e aí eu já coloquei a Elô na roda colocando a secretaria da mulher para a gente avançar nessa pauta isso é fundamental violência obstétrica eu fico muito orgulhosa do nosso projeto Matilde eu estava mostrando aqui para a deputada Soraya e tirei uma foto a gente tem um projeto na defensoria que é doula quem quiser então a gente tem esse projeto e a gente reconheceu que uma em cada quatro mulheres reconhecem práticas de violência sofridas durante o parto Adriana dentre as mulheres que sofrem com essa violência estão as mulheres negras no topo da lista e essa realidade escancar o racismo estrutural presente na nossa sociedade o que a Adriana falou e eu repito o projelo doula quem quiser tem como objetivo promover o acesso a informações sobre gestação e parto e o foco é destinado às mulheres negras e em privação de liberdade e as denúncias podem ser feitas através do nosso NUDEM o Matilde e outro nicho de atendimento às mulheres muitas vezes não se falam as mulheres privadas de liberdade as mulheres privadas de liberdade precisam de uma atenção especial é uma pauta muito importante muito séria que a defensoria nós temos uma defensora mulher é 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 talaveira bruce e a gente precisa estar lá muitas vezes a defesa a defesa da mulher presa sofre muito preconceito e a gente não pode deixar que isso aconteça dentro da pauta da defesa da mulher as principais os principais eixos de atuação da defensoria são violência doméstica feminicídio violência sexual fora do contexto doméstico e familiar saúde sexual reprodutiva da mulher violência institucional e aí a gente pode colocar a violência política que a deputada Soraya acabou de fazer o recorte a gente vai avançar nesse tema né Matilde e no ano eleitoral e de eleições municipais que entendo eu as mulheres ficam mais fragilizadas as candidatas as câmeras as câmeras dos vereadores são as candidatas mais fragilizadas né então a gente tem que fazer esse recorte e as mulheres encarceradas é eu queria poder ficar falando aqui mais uma hora mas eu não posso eu acho que eu consegui fazer um recorte é é é pequeno de tudo que a gente faz a defensoria é uma instituição é que tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas que a ela recorre é e pretendemos continuar cumprindo com essa missão constitucional com um olhar mais apurado a defesa das mulheres eu sou a primeira defensora pública geral em quase 70 anos de história é tardou mas aconteceu né é difícil muito difícil em muitos ambientes eu sou a única mulher eu poderia aqui eu estou super à vontade estou com as nós estamos entre nós mas muitas vezes Chiaju sabe disso que eu sou a única mulher né líder de uma instituição autônoma e dentre poderes e instituições autônomos eu podia me retrair né porque é realmente às vezes é difícil mas não a gente a gente não pode se retrair a gente tem que cada vez ocupar mais espaço de poder porque a mulher ocupando espaço de poder ela decide ela tem um lugar institucional reservado para ela para que ela possa tomar decisões a favor das mulheres é isso porque tem um desequilíbrio um desequilíbrio o desequilíbrio é enorme então tem que ter alguém para tentar acertar essa balança e esse alguém tem que ser uma mulher muito obrigada boa noite a todas a todas e todos né mas eu estou vendo que tem mais todas antes de anunciar a próxima é só dizer Patrícia e também falar com todas as vereadoras as candidatas todas essas informações a gente vai estar reunindo no mesmo grupamento para vocês entenderem esses pilares por exemplo da defensoria aonde recorrer qual é o foco porque às vezes a gente vai para o encontro Adriana e a gente tem uma série de informações e é um desespero a gente ficar querendo fotografar os painéis a gente vai colocar isso e outra coisa as cartilhas de cada uma uma vez autorizada a gente vai reproduzir pela Câmara Federal e vai entregar para vocês distribuírem isso é importante e a defensoria tem compartilhado os protocolos muitos protocolos que eu tenho tido acesso a nossa querida Maria Clara tem ajudado muito a Thaisa que faz os atendimentos direto dos hospitais da área da saúde tem nos ajudado sepultamento quantas mulheres a gente fica sabendo que participa de uma comunidade uma comunidade social que eu digo um grupo social que não tem referência de família mas aquele grupo social é a família dela a defensoria tem uma cartilha maravilhosa orientando como aquela comunidade proceder para fazer o enterro aquela pessoa não é indigente gente tem uma cartilha de sepultamento eu tenho uma cartilha de sepultamento vou compartilhar também para as vereadoras que é importante né Heloísa e tantas coisas gente vá lá na página da defensoria acesse tudo assim como no tribunal de justiça porque tem muita coisa que vai ajudar vocês no exercício na prática ali no dia a dia na defesa das mulheres muito obrigada doutora Patrícia já passo aqui para a nossa querida secretária foi de propósito que eu deixei a Heloísa para o final que é secretária de mulheres para fechar com chave de ouro porque depois ela vai estar com a gente junto no coquetel conversando tirando dúvidas também as demais que puderem também e eu deixei de propósito e eu deixei de propósito Heloísa com você obrigada obrigada tia Ju boa noite a todas e todos serei breve não vou receber o papelzinho dos três minutos para acabar porque eu sou econômica sou rápida e a gente sabe que é uma segunda-feira tem muita gente que precisa voltar mas eu também tenho alguns manuais já quero começar falando de um deles esse aqui é o nosso diagnóstico do empreendedorismo feminino no estado do Rio de Janeiro é uma alegria a gente ter feito o primeiro diagnóstico do nosso estado com base em 2023 a gente já começou já soltou o do ano de 2024 mas por que eu estou falando do empreendedorismo porque a gente tem aqui a reunião amanhã com o pessoal da Aliança Empreendedora a gente já fez uma pré-reunião aqui e eu quero agradecer a toda essa rede e aí para vocês futuras vereadoras vereadoras minha querida prefeita Fátima incentivadora da política para as mulheres mas nós da secretaria estadual com um ano e quatro meses de vida eu sou muito grata a toda essa rede de mulheres poderosas e aqui nessa mesa hoje eu tenho certeza que é o melhor dos mundos para uma gestora enquanto assume um cargo no executivo porque temos a legisladora estadual a legisladora federal a chefe da defensoria e a desembargadora coordenadora da rede de proteção e enfrentamento à violência desembargadora Adriana então eu queria dizer para vocês futuras vereadoras futuras prefeitas futuras gestoras públicas que sem uma rede potente sem uma rede tão preciosa quanto essa eu não conseguiria ter chegado até aqui então eu quero estender meu muito obrigado a todas vocês que me incentivam todos os dias seguram nas minhas mãos me dão um puxão de orelha que eu aceito com toda a humildade do mundo mas é assim que a gente constrói a política pública para a mulher no Rio de Janeiro no nosso estado a Tia Ju é uma deputada que é de primeira hora de primeira ordem ela está sempre com a gente a deputada Soraya também a gente pensa em alguns projetos de lei propõe a ela como foi no caso do mês do empreendedorismo feminino no nosso estado criamos o mês de novembro porque uma semana era muito pouco então nós precisávamos ter um mês para chamar de nosso Tia Ju e assim que tem sido nosso relacionamento com esta casa quero agradecer ao presidente Rodrigo Bacelara ao nosso governador Cláudio Castro mas quero dizer para vocês futuras vereadoras vereadoras prefeitas que a Secretaria da Mulher precisa de vocês precisa da política pública nos municípios porque o nosso objetivo é que cada município cada 91 dos municípios os que ainda não tem tenham criem o organismo de políticas públicas para as mulheres posso estar falando um pouquinho rápido também temos o manual de criação da OPM como nós chamamos organismos de políticas públicas para as mulheres a gente vai já está disponibilizado no nosso site mas quem tiver interesse temos algumas cartilhas também de como implementar como implementar um conselho de direitos estou aqui com a minha secretária executiva do conselho estadual de direitos da mulher a qual estou presidenta ali em inglês e também superintendente a Carol minha superintendente autonomia econômica porque nós temos três superintendências nós replicamos o modelo do Ministério das Mulheres enfrentamento à violência autonomia econômica e articulação institucional nós somos uma secretaria que trabalha transversalmente com todas as secretarias e por isso a doutora Patrícia falou da gente já fazer a reunião com a Secretaria Estadual de Saúde uma grande parceira para que a gente possa estabelecer corrigir algumas rotas para que a gente possa agilizar esse atendimento para essas mulheres sobretudo em relação à violência obstétrica doutora Adriana a gente está sempre falando sobre isso nas nossas reuniões mensais da COEN então o papel da secretaria hoje principalmente é a articulação na rede nós aqui com a presidenta da FAETEC a Carol ela já precisou sair mas a gente tem um programa que está em curso que é o Mulheres Mil que é o programa do governo federal não é isso Carol? a gente tem lançado mais de 100 vagas em quase todos os municípios mês que vem já faremos a nossa primeira formatura então o principal objetivo nosso é trabalhar transversalmente com tantos programas que o governo do estado já possui né deputada a gente não quer inventar roda a gente quer aprimorar a gente quer ser uma referência para que os municípios consigam implementar um organismo que é muito importante o município ter um organismo de política pública para as mulheres o melhor dos mundos é que seja uma secretaria municipal mas se ainda não tiver né no orçamento pode ser uma coordenadoria pode ser uma subsecretaria mas contem conosco para que a gente possa ajudar nessa implementação para que a gente possa dar os caminhos de como fazer não que a gente né saiba mais do que vocês não é nada disso é porque a gente tem a norma técnica para que a gente possa ter um atendimento na ponta em relação ao enfrentamento à violência eu queria também chamar a atenção para vocês gestoras públicas em relação aos centros especializados de atendimento à mulher a maioria dos municípios já tem os CEANs já tem os CRANs ele tem uma variação de nomenclatura é um equipamento multidisciplinar que a maioria dos municípios já possui então é um equipamento muito importante que também é uma porta de entrada para a mulher vítima de violência a gente precisa aqui dizer que a mulher tem a opção de procurar uma delegacia muitas vezes o município naquela região não tem uma delegacia especializada mas ela pode procurar o CEAN onde ela vai ser atendida por um advogado por um assistente social por um psicólogo e esse centro especializado é de suma importância na vida do município deputada Célia Jordão por favor a senhora aqui é por favor pode subir que a senhora é parceira nossa não some não vem para cá para acabar para foto quem mais? Carla cadê a Carla? deputada pode subir que já estou acabando eu quero disponibilizar a rede da Secretaria Estadual da Mulher para quem ainda não segue arroba secmulherrj o site da Secretaria da Mulher está todo atualizado com as nossas normas técnicas com os nossos endereços quero pedir a todas as gestoras futuras gestoras que contem conosco mas que a gente precisa caminhar assim como a gente está aqui nessa mesa todos os poderes executivos e legislativo o judiciário porque uma depende da outra para que a rede possa funcionar é pela vida das nossas mulheres em todas as esferas a gente sabe que a violência tem aumentado sobretudo aqui na nossa capital mas a gente está atento e a Secretaria Estadual da Mulher está à disposição de todas e de todos porque sem os homens a gente não vai conseguir fazer essa realidade da violência mudar então a gente conta aqui com a participação de todas e todos vocês não é Tia Ju porque a gente aqui não é clube nem da Luluzinha nem do Bolinha é o clube de todas nós e todos nós juntos quero agradecer a paciência e o carinho de todas vocês dizer que eu estou muito feliz e muito emocionada de estar nessa mesa sendo a mais nova dessa turma que é uma turma potente que o nosso estado do Rio de Janeiro tem em relação ao enfrentamento e autonomia econômica das nossas mulheres muito obrigada a Tia Ju deputada Soraya doutora Patrícia desembargadora Adriana deputada Célia deputada Carla é uma honra partilhar desse lugar aqui com vocês obrigada a todas que ficaram até aqui agora obrigada obrigada Elô olha nossos eu fico super feliz eu vi o olhinho de cada um eu sei que aquelas que tiveram que sair por distância mas nós aqui junto com a procuradoria itinerante Soraya quero te agradecer muito pelo carinho pela atenção pelo cuidado que você tem tido olhando para o Brasil todo como um todo no seu papel você poderia estar cômoda fazendo seu trabalho só aqui no Rio de Janeiro mas você está cumprindo seu papel seu chamado de procuradora da Câmara Federal fazendo um belíssimo trabalho e compartilhando como você sempre fez compartilhar é o cartão postal da deputada Soraya ela descobre alguma coisa ela imediatamente compartilha isso é uma mulher empoderada é aquela que se empodera e sai puxando outras compartilhando o caminho que ela trilhou e que foi de sucesso e que ela quer que outras venham atrás o nosso principal papel é esse não existe empoderamento se não houver compartilhamento se não houver segurar nas mãos se não houver sororidade se não houver empatia nós temos que estar juntas de mãos dadas quando a Elô fala assim olha puxão de orelha quando eu sei de alguma coisa que pode prejudicar o trabalho bondamento da secretaria que eu tenho acompanhado desde o início Soraya eu chamo a Elô eu falo olha aconteceu isso tal tal não deixa porque isso vai macular a ação da secretaria que na maioria das vezes não tem nada a ver é uma ação errônea de alguém e que aí alguém quer empurrar na conta e eu defendo você pode ver que aquela situação não chegou em lugar nenhum porque eu defendo muito o espaço que é nosso que com tanto sacrifício e trabalho a gente tem adquirido é o sacrifício de todas vocês mulheres aguerridas aqui teve meninas e tem meninas que vieram que são cabos eleitorais que querem aprender mais também para defender as candidaturas femininas que elas defendem os trabalhos que elas sabem que precisam de defesa então a gente tem uma rede isso é rede é rede de fato de verdade e o Soraya conseguiu unir aqui um time um time que teria na verdade que ser dois dias em breve a gente vai poder assim ter o apoio institucional de muitas empresas para ter vaga de hospedagem para a gente fazer um congresso de dois três dias discutindo debatendo né Célia que também tem sido uma parceira a nossa querida Carla também e outras deputadas porque a gente precisa fazer isso fortalecer umas às outras eu quero aqui já finalizando a Soraya vai fazer suas considerações finais e aí eu encerro é a nossa a nosso evento de sucesso Ju eu só quero agradecer agradecer a presença de cada uma pessoa que está aqui presente eu acho que a sensação que a gente quer deixar aqui Fátima é a sensação de que nós não estamos sozinhas dizer para vocês eu quero falar com muita serenidade porque também sou mãe sou avó né as mulheres se cobram muito Márcia a gente nós somos o carrasco de nós mesmos se a gente estivesse em casa a criança não tinha caído se a gente estivesse isso estar na vida pública estar em trabalho conciliando com a casa exige da mulher muito muito e o que a gente está querendo dizer para vocês principalmente não é que vocês têm direito de estar onde quiser é o Brasil que está precisando de vocês é diferente o Brasil precisa de mulheres de coragem e o exemplo da procuradoria é justamente deixar um recado vocês não estão sozinhas trabalhando em rede Ju nós não estamos preocupadas se a competência é do legislativo se é do executivo Heloísa se é do judiciário nós estamos unidas para quê? para que faça chegar o direito na ponta para que a gente tenha diagnóstico que a gente se aproprie daquilo que é bom hoje nós trouxemos ampaçã e esse assunto é muito importante viu Adriana violência obstétrica nas suas nuances o planejamento familiar que você falou aqui Patrícia talvez seja das coisas mais cruéis que se tem hoje que a gente precisa atacar no Estado Célia Carla e eu acho que esse conhecimento essa prática Ju é muito importante eu queria registrar também que a Adriana esqueceu de avisar que o Tribunal de Justiça tem um observatório lá Ju esse observatório que também provoca pesquisa muitas vezes a gente vai votar uma legislação como a gente está discutindo agora licença paternidade a academia entrou com uma pesquisa para saber como estão pensando as mulheres e o Brasil para a gente aprovar leis a gente precisa conhecer isso mas o grande papel da procuradoria no legislativo Ju é o seguinte a gente vê lá em Brasília e Brasília dita regras que influenciam a vida de cada uma mas quem pode estar lá brigando normalmente são as empresas para votar uma lei elas estão lá mas quem mais precisa não tem dinheiro para ir para Brasília aquela pessoa que está lá na ponta aquela pessoa que precisa desse direito o papel das vereadoras por isso que eu digo vereador é quem vê a dor a dor de perto tem que ter coragem para ser vereador tem que ser vocacionada então essas mulheres trabalhando em rede elas também representam a demanda as dores das mulheres daquele município minha gente e essa informação vem direto Fátima para o nosso sistema e a gente tem feito muitas mudanças legislativas Ju através das procuradorias estaduais através das vereadoras que se comunicam em rede conosco e isso pode ser leis estaduais ou leis federais mas como dar voz a essas pessoas e eu quero chamar atenção que nós vamos mapear esses municípios mudou alguma coisa pela militância feminina quantas mulheres a mais nós elegemos porque nós temos que romper nós temos que romper não é possível sermos a maioria e ser tão pouco representativas no parlamento Márcia nós precisamos ter mais mulheres no parlamento eu desejo que esse ano seja um ano de resultado para cada uma de vocês eu estou apostando minhas fichas nisso e mapeando o Brasil inteiro e particularmente no estado do Rio de Janeiro eu sei que esse encontro não vai ficar parado a gente vê pela presença das autoridades que se fizeram aqui presente Ju e eu não tenho dúvida que eu vou ser chamada já já né Carla para essa posse dessa procuradora aqui que tem que estar instalada minha gente tem que estar instalada não adianta votar lei se não for aplicada e a mesma coisa a gente tem que falar para o legislativo votou lei criou a procuradoria tem que ter lugar tem que ter sistema para que a gente possa estar linkado e eu espero Márcia você lá como procuradora lá em Teresópolis cada vereadora brigando por sua representação porque tudo isso que a gente está oferecendo Fátima depende de uma criação e quero dizer para vocês que a gente está com mais de 1.200 câmaras de vereadores já linkadas no nosso sistema inclusive nós temos seis câmaras municipais que não tem mulher mas que os vereadores vendo a importância criaram colocaram uma mulher com potencial de voto com capacidade de articulação porque a procuradoria da mulher no legislativo ela foi feita para defender as mulheres da sociedade na garantia dos seus direitos muito obrigada a cada uma de vocês que veio as autoridades que vieram eu quero agradecer aos homens que estão aqui porque o Brasil vai ter jeito o dia que homem e mulher estiver lado a lado não adianta ser só de homens ou só de mulheres porque o homem cidadão não criou filha para apanhar de ninguém o homem cidadão não gastou dinheiro na formação da sua filha para que ela não possa exercer um espaço de poder com a dignidade então parabéns aos homens eu espero que nos encontros das mulheres a gente tenha mais homens junto com as mulheres que dessa forma a gente transforma o Brasil muito obrigada Ju a bola é com você obrigada Soraya finalizando eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que essa casa está de portas abertas para trazer debates importantes para o nosso estado aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na galeria e desejar a todos uma ótima noite agradecendo a TV Alerj aos servidores dessa casa ao cerimonial que sempre nos apoia de forma grandiosa os nossos eventos o departamento médico a brigada de incêndio ao nosso presidente Rodrigo Bacelar a Simone que é a secretária do nosso deputado e presidente Rodrigo Bacelar Simone querida muito obrigada o Rui o diretor-geral todos que se empenharam para a realização desse evento agora vamos a votação da procuradora da mulher que meu nome já está posto declaro encerrada essa sessão e vamos para a foto e depois subamos e comamos política tem que pedir voto que se empenharam o rui que se empenharam que se empenharam o rui da mulher